da Câmara de Espada e Fumiga, sou o Presidente do Respirador, Jorge Jopar de Carvalho. Oração inicial, oração da seriedade. Concedemos, Senhor, a seriedade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para te seguir. Amém. Amém. Gostaria, antes de iniciar, agradecer a presença de vocês mais uma vez, uma outra turma que está aqui nos visitando, do Grupo Bernardo Faria, que nós temos um carinho todo especial por você. Joaquim Rodarte, me desculpe. Joaquim Rodarte, me desculpe, o grupo, no meu tempo era o grupo novo, chamava de grupo novo, tão bem administrado pela grande diretora, está aqui acompanhando vocês também, junto com a professora de vocês. Da semana passada, nós tivemos aqui a presença de uma outra turma da escola de vocês. O nosso sincero agradecimento pela visita de vocês, pelo interesse de vocês. Futuramente, quem sabe, está surgindo aí um candidato a prefeito, o vereador, não é isso? A vereadora. Meninha é forte. A vereadora também, viu, gente? A mulher é importante no desenvolvimento, no crescimento do nosso país. Então, meu muito obrigado e dá um abraço todo especial na diretora de vocês e na professora. Eu peço, secretário, que faça a chamada dos vereadores. Arnaldo Montia de Freitas, presente. Evandro Nizete da Cunha, presente. José Aparecido Monteiro, presente. José Geral da Cunha, presente. Josino Bernard Castro Neto, presente. Juarez Eufraz de Carvalho, presente. Luciano Luiz Duque, presente. Manuel Messias Silva, presente. Mauro César Aldo Souza, Rosimeire Ribeiro de Mendonça, presente. Peço ao secretário Arnaldo Contígio. Ah, havendo um legal, declaro aberta a sessão. Peço ao secretário Arnaldo Contígio que faça a leitura da ata ordinária do dia 2 de junho de 2014. Ata da 74ª reunião ordinária da 17ª Legislatura do 1º período da Câmara Municipal do Estado de Minas Gerais. Aos dois dias do mês de junho de 2014, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Formiga, deu-se por iniciada a sessão ordinária sobre a presidência do vereador Juarez Eufraz de Carvalho. Juarez Carvalho. Vai seguir. Após oração de praxe, foi feito o chamado dos vereadores, sendo registrada a presença dos vereadores. Arnaldo Contígio de Freitas, Arnaldo Contígio. Evandro Donizete da Cunha, Peruca. José Aparecido Monteiro, Zezinho Gaiola. José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha. Josino Bernardo de Castro Neto, Josinho de Castro. Juarez Eufraz de Carvalho, Juarez Carvalho. Luciano Luiz Duque, Luciano Dreide. Manuel Messias Silva, pastor Manuel. E Mauro César Alves de Souza. Mauro César. E Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha. Em seguida, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes. Neste momento, o vereador Arnaldo Contígio de Freitas, Arnaldo Contígio, quando devido à aprovação do plenário, exibiu uma gravação em áudio de uma suposta compra de testemunha em processo judicial. Logo após, por ordem da presidência da mesa diretora, o secretário passou a ler o expediente do dia, com a leitura das correspondências recebidas. Mensagens, número 079 a 085, 079 e 085 a 089, enviadas pelo Executivo Municipal. Ofício número 020-2014, enviado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Número 102-2014, enviado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Ofício enviado pela Diretoria de Compras Públicas e convite enviado pela Secretaria Municipal de Cultura. Correspondências enviadas pelo Ministério da Saúde, números, referência 006.024, 3.700, 10.641, 12.971. Pelo Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado, números, 105-208, 105-209, 105-2010, 105-2012, 105-2013, de 2014. Pela Câmara Municipal de Formiga, edital de convocação, vereador José Geral da Cunha, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Tomado de Contas, Pelo Dom Antônio Carlos Félix, Bispo de Ocesano de Governador Valadares, Minas Gerais, pela Fundação Oswaldo Cruz, Programa Rádios de Comunicação e Saúde. Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, e convite enviado pelo Espelho Grupo País. A seguir deu entrada para estudos e pareceres das comissões os seguintes projetos. Projeto de lei número 188-2014, reconhece a utilidade pública escola, não, o caixa escolar, Dalva Barbosa Pereira e da Outras Providências. Projeto de lei número 189-2014, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga, a PAI, no valor de R$ 27.660,00, cujo recurso é oriundo de doações subsidiadas através do Fundo da Infância e Adolescência, FIA, e da Outras Providências. Projeto de lei número 199-2014, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Conselho Comunitário de Serrato, valorizando auxiliar a realização da nona festa comunitária de Serrato, que ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de agosto de 2014. Projeto de lei número 199-2014, altera a redação de artigos da lei número 3.776, de 16 de março de 2006, e da Outras Providências, conforme mensagem anexa ao projeto atualmente, para que o município forneça o licenciamento para instalações de torres, para retransmissão ou ampliação de sinais de telefonia e celular, estação rádio base. A empresa interessada deve pagar R$ 300,00 o FPMF, ou seja, R$ 55.605,00. A proposta foi, do referido projeto, é que tal valor passe a ser de R$ 5.560,50, ou seja, R$ 30,00 o FPMF. Projeto de lei número 192-2014, reconhece a utilidade pública da Associação Tatama do Bem e da Outras Providências. Projeto de lei número 192-2014, acresce as vagas de provimento efetivo que menciona e da Outras Providências. O referido projeto cria 14 vagas para o cargo de assistente social de programas sociais e 11 vagas para psicólogo social, sendo que a contratação será precedida através do processo seletivo simplificado, encarado e temporário e em razão de excepcional interesse público, devendo respeitar os ditames da Lei nº 4.207, de 20 de agosto de 2009, e suas alterações. Projeto de lei complementar número 36-2014, altera a redação dos dispositivos que menciona e da Outras Providências, de acordo com a mensagem anexa ao projeto, o mesmo busca a alteração do item 15 do artigo 42 da Lei Complementar nº 37-2010, de modo a criar três cargos de coordenador do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, para atendimento a um desses centros que já se encontra em funcionamento, e há outros dois que se encontram em fase final de implantação. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal do município 4.2014, modifica a Lei Orgânica do município de Formiga no que se refere aos casos de licenciamento de seus vereadores. Projeto de resolução nº 8.2014, dispõe sobre emenda aditiva ao regimento interno da Câmara Municipal de Formiga. A seguir, dentro da ordem do dia, foram levados a primeira discussão e votação, e a segunda discussão e votação, os seguintes projetos. Projeto de Lei nº 176-2014, autoriza o município de Formiga a abrir crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 51.610, De acordo com a mensagem do referido projeto, os recursos da ordem de R$ 37.400, e R$ 7.110, tratam-se de recursos oriundos de convênios celebrados com a Secretaria Estadual de Educação e serão utilizados para pagamento de despesas com o pessoal. Já o recurso de R$ 7.100, trata-se de verba vinculada, repassada pelo Governo Federal, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e é destinada à compra de merenda escolar aos alunos do atendimento educacional especializado, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. E projeto de lei complementar nº 32-2014, acresce vagas de provimento efetivo no serviço autônomo de água e esgoto, sai, e dá outras providências. Conforme a mensagem anexa ao projeto, trata-se de duas novas vagas ao cargo de fiscal, sendo que, para ocupá-las, serão convocados candidatos aprovados no concurso público realizado no ano de 2011, respeitando-se a ordem classificatória, sendo o projeto aprovado por unanimidade do plenário. A seguir, foram prontamente deferidos pela mesa diretor os requerimentos, moções, pedidos de providência e ofícios dos vereadores. Luciano Luiz Duque, Luciano Treino, Manuel Messias Silva, Pastor Manuel, Mauro César, Arnaldo Gontinho de Freitas, Arnaldo Gontinho de Juarez, Alclácio de Carvalho, Juarez Carvalho. José Geral da Cunha, Cabo Cunha, Evandro Nizé da Cunha, Piruca, José Aparecido Monteiro, Zé Zingui, Gaiola, e Romero Ribeiro de Mendoza, Meirinho. A seguir, colocada a palavra livre, tendo se pronunciado o vereador Arnaldo Gontinho, de Freitas, Arnaldo Gontinho, José Geral da Cunha, Cabo Cunha, Luciano Luiz Duque, Luciano Treino, Manuel Messias Silva, Pastor Manuel, Mauro César, Alves de Souza, Mauro César, Juarez Eufraz de Carvalho, Juarez Carvalho, sem nada mais, havendo a tratar, o presidente Juarez Eufraz de Carvalho, Juarez Carvalho, encerrou a reunião com oração final, sendo determinada a próxima reunião para o dia 9 de junho de 2014. Dos trabalhos do vereador Arnaldo Gontinho de Freitas, Arnaldo Gontinho, lavrou a presente ata, que após lida e apreciada será pelos vereadores presentes assinada. Sala de sessões da Câmara Municipal de Formiga, 2 de junho de 2014. Sala de sessões da Câmara Municipal de Formiga, que após lida e 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 após lida. Eu quero lembrar, gostaria, antes de colocar o nosso trabalho em dia, gostaria de solicitar aos nossos vereadores a transferência ordinária do dia 23 de junho para o dia 24 de junho, terça-feira, devido ao jogo da seleção brasileira. Eu gostaria de colocar em votação, os vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovada a transferência da reunião. Para o dia 23 para o dia 24. Fazer força para o Brasil ganhar. Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida. Leitura de correspondências de origem do Executivo Municipal do Gabinete do Prefeito. Mensagem 080-2014. Em caminho, projeto de lei número 194-2014, que autoriza a doação de imóvel para a instalação da empresa Alexandre da Cunha Miranda, um terreno vago caracterizado como como lote 2C, com 205,50 metros quadrados, localizado no Distrito Industrial José Luiz Andrade 1. Mensagem nº 81-2014. Em caminho, projeto de lei nº 203-2014, que autoriza a doação do imóvel para a instalação da empresa Treviso Betim Veículos, limitada, um terreno vago A, área B, com 10.250 metros quadrados, localizado no Distrito Industrial Mirtor Albergaria Pieroni. Mensagem nº 082-2014. Em caminho, projeto de lei nº 195-2014, que autoriza a doação de imóvel para a instalação de empresa Cotton Conditioners, do Brasil, Indústria e Comércio Limitada. Um terreno vago caracterizado como lote 11, da quadra B, 750 metros quadrados, localizado no Distrito Industrial José Luiz Andrade 2. Mensagem nº 083-2014. Caminho, projeto de lei nº 196-2014, que autoriza a doação de imóvel para a instalação da empresa para uma engenharia ilimitada. Um terreno vago, sendo a área A, com 3.613 reais, 3.613,47 metros quadrados, e um terreno vago, sendo o lote 1, com 1.200 metros quadrados. Ambos terrenos estão localizados no Distrito Industrial Mirtor Bergaria Peroni. Mensagem nº 084-2014. Em caminho, projeto de lei nº 197-2014, que autoriza a doação de imóveis para a instalação da empresa Oswaldo da Silva, nome fantasia, Formigrim. Um terreno vago, sendo o lote 2B, com 710 metros quadrados, localizado no Distrito Industrial José Luiz Andrade 1. Mensagem nº 090-2014. Caminho, projeto de lei nº 193-2014, que altera a redação do dispositivo que menciona, e da outras providências. De acordo com a mensagem anexa ao projeto, o mesmo altera a redação no caput do artigo 1º da lei 4.218-2009, com o objetivo de alterar o valor da gratificação recebida pelos membros da comissão de licitação e pelos pregoeiros do município de R$ 500,00 para R$ 700,00. Mensagem nº 92-2014. Caminho, projeto de lei nº 198-2014, que autoriza o SAAI, abrir crédito suplementar no valor de R$ 70.000,00. Conforme a mensagem anexa ao projeto, o SAAI irá adquirir coletores de dados para leitura e impressoras portáteis, que serão usadas quando dá a verificação do consumo, permitindo a impressão automática das contas. Permitirá o pagamento de taxas legais visando as outorgas de poços artesianos. Serão adquiridos peças para a reforma das bombas utilizadas para a distribuição de água tratada nos bairros de nossa cidade e ainda para pagamento de despesas com serviço de recuperação e tais equipamentos. Mensagem nº 093-2014. Caminho, projeto de lei nº 199-2014, que autoriza o Poder Executivo, abrir crédito suplementar no valor de R$ 4.557.915,00. O referido projeto permite ao município arcar com pagamento de despesas que não foram previstas quando o envio da lei orçamentária no mês de setembro de 2013, em regime de urgência. Mensagem nº 094-2014. Em caminho, projeto de lei nº 200-2014, que altera a redação do artigo 1º da lei nº 4.885, de 2 de abril de 2014, atendendo a solicitação realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formigas e Transformas. O Poder Executivo, reconhecendo ser direito dos servidores, entendeu por bem em ampliar a revisão geral anual dos vencimentos, subsídios dos agentes públicos e políticos, o índice relativo ao INPC dos meses de maio de 2013 e abril de 2014, que é de 5,82%, suprindo, assim, a diferença de 0,56% entre tais índices. Diretoria de Compras Públicas, ofício nº 008-2014. Informe o processo licitatório com abertura entre os dias 18 do 6 a 30 do 6 de 2014. Outros setores. Ministério da Saúde. Referência. 0,002.402. Informe a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, programa pagamento do programa, de programa de assistência farmacêutica básica, 4,002.014, no valor bruto de R$ 28.550,65. Referência. R$ 2.403. Informe a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, programa de pagamento de aperfeiçoamento sistemônico de saúde. SUS. Parte. Do Fundo Nacional de Saúde, 1 de 2014, no valor bruto de R$ 2.671,93. Referência. Referência. R$ 2.404. Informe a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, programa de pagamento de aperfeiçoamento do sistema único de saúde. SUS. 2 de 2014, no valor bruto de R$ 2.671,93. Referência. R$ 2.026.129,00. Informe a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, programa de pagamento de aperfeiçoamento do sistema único de saúde. SUS. 3 de 2014, no valor bruto de R$ 2.671,93. R$ 3.026,00. R$ 30.028,00. Informe a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, programa de pagamento de PAB fixo. 5 de 2014, no valor bruto de R$ 141.838,67. Referência. R$ 30.029,00. Informe a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, pagamento de aperfeiçoamento do sistema único de saúde. 4 de 2014, no valor bruto de R$ 2.671,93. Referência número 5.994. Informe a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, programa de pagamento do programa de melhoria de acesso à qualidade, no valor bruto de R$ 13.200,00. Confederação Nacional de Municípios, em caminho exemplar da publicação, Boletim CNM, abril de 2014. Clube Literário Marconi Montoli, convida para o sarau literário do CLMM. José Maria da Silveira, solicito o uso da tribuna da Câmara Municipal de Formiga, na qualidade de representante da Liga Amadora de Formiga, para apresentar projeto relacionado com o esporte público municipal, tendo como tema mais específico a situação do futebol amador da cidade. Encaminhamento, projeto de lei, de origem executiva. Projeto de lei nº 193-2014. Altera a redação do dispositivo que eu mencione das outras providências, de acordo com a mensagem anexa ao projeto, o mesmo altera a redação no caput do artigo 1º da Lei nº 4.218, de 2009, com o objetivo de alterar o valor da gratificação recebida pelos membros da comissão de licitação pelos pregoeiros do município, de R$ 500,00 para R$ 700,00. Projeto de lei nº 194-2014. Autoriza a doação de imóvel para a instalação da empresa Alexandre da Cunha e Miranda. Um terreno vai caracterizado como lote 2C, com 205,5 metros quadrados, localizado no Distrito Industrial José Luiz Andrade 1. Projeto de lei nº 195-2014. Autoriza a doação de imóvel para a instalação da empresa Cotton Conditioners do Brasil em doce de comércio limitado. Um terreno vago caracterizado como lote 11 da quadra B, 750 metros quadrados, localizado no Distrito Industrial José Luiz Andrade 2. Projeto de lei nº 196-2014. Autoriza a doação de imóvel para a instalação da empresa Pruma Engenharia Limitada. Um terreno vago sendo a área A, com 3.613,47 metros quadrados, e um terreno vago sendo o lote 1, com 1.200 metros quadrados. Ambos terrenos estão localizados no Distrito Industrial José Luiz Andrade 1. Projeto de lei nº 196-2014. Projeto de lei nº 197-2014. Autoriza a doação de imóvel para a instalação da empresa Oswaldo da Silva. No Fantasia, Forme Green. Um terreno vago sendo o lote 2B, com 710 metros quadrados, localizado no Distrito Industrial José Luiz Andrade 1. Projeto de lei nº 191-2014. Autoriza o serviço autônomo de água e esgoto SAI. Abrir crédito suplementar no valor de R$ 70 mil. Conforme a vantagem anexa ao projeto SAI, irá adquirir coletores de dados para leitura e impressoras portáteis, que são usadas quando da verificação do consumo, permitindo a impressão automática das contas. Permitirá o pagamento de taxas legais visando as outorgas de poços artesianos. Serão adquiridos peças para a reforma das bombas utilizadas da distribuição da água tratada aos bairros de nossa cidade e ainda para o pagamento de despesas como serviço de recuperação em tais equipamentos. Projeto de lei nº 199-2014. Autoriza o poder executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 4.557.915. Referido projeto, permite ao município arcar com o pagamento de despesas que foram previstas quando do envio da lei suplementar no mês de setembro de 2013 em regime de urgência. Projeto de lei nº 200-2014. Altera a redação do artigo 1º da lei 4.885 de 2 de abril de 2014. Atendendo a solicitação realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formigas e Tranfó. O poder executivo reconhecendo-se direito dos servidores entendeu por bem em ampliar a revisão geral anual dos vencimentos subsídios dos agentes públicos e políticos o índice relativo ao INPC dos meses de maio de 2013 a abril de 2014 que é de 5,82% suprindo assim a diferença de 0,56% entre tais índices. Projeto de lei Projeto de lei nº 203-2014. Autoriza doação de imóveis para instalação da empresa Treviso Betim Veículos Limitado em um terreno vago A área B com 10.250 metros quadrados localizado no Distrito Industrial Mirtoa Bergaria Perone de origem dos legislativos. Projeto de lei nº 201 denomina rua Carolina do amor divino dos santos e da outras providências. Projeto de lei nº 202-2014 institui no âmbito municipal de formiga o prêmio Boina de Ouro Policial Nota 10 e da outras providências. Aparecer das comissões? Aparecer das comissões? Projeto de lei nº 179-2014 autoriza o poder executivo a abrir crédito especial e da outras providências. O povo do município de Formiga, por seus representantes, aprove ou sancione a seguinte lei. Fica o município de Formiga autorizado a abrir crédito especial no valor, no orçamento vigente, no valor de 234 mil reais. Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, Implementação dos Trabalhos Sociais, no Residencial Tino Pereira, Ministério das Cidades, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, 234 mil reais. Total, 234 mil reais. Parágrafo único. Fica o município de Formiga autorizado a incluir no plano plurianual para o período 2014-2017 dentro do programa Projeto de Trabalho Social, a implantação, a ação e implementação dos trabalhos sociais no Residencial Tino Pereira, Ministério das Cidades. Para fazer face às despesas de que trata o artigo 1º, fica utilizada a tendência ao excesso de arrecadação conforme no artigo 43 da Lei 4.320-64, tendo em vista que o valor é oriundo de recursos repassados pelo Ministério das Cidades. Essa lei entrevigou na data de sua publicação, revogando-se as exposições em contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, tomado de contas. Comissão de... Serviços Públicos Municipais, Finanças e Orçamento, tomado de contas. Todas são favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação. Essa aqui é de Finanças e Orçamento, tomado de contas. Essa é a Constituição e Justiça. Oi, Elis. Acabou. Estou com a discussão. Então... Depois de lida as apresentações desaparecidas das comissões, eu gostaria de dizer à população formiguense, são firmas, pelo que eu estou vendo aqui, são firmas respeitadas, vão gerar muitos empregos em formiga. Ainda, apesar de algumas serem de fora, mas quem faz fartura de emprego, geralmente são essas grandes empresas. Dizem para vocês, o Formiga está tendo esse privilégio de ter aqui uma filial de uma grande distribuidora de caminhões em Minas Gerais. A cidade não vai colher, no primeiro ano, os frutos do ICM, porque o VAF é somado daqui a um ano. Então, nós olhamos esses recursos dessa firma futuramente, no próximo ano. Coloco o projeto de lei número 170-2014, em primeira discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Capo Cunha. É 179, é isso, presidente? 179-2014. Muito obrigado. Boa tarde aos amigos vereadores, cumprimento também, como sempre de costume, a imprensa que se faz presente mais uma vez. E cumprimento também os meus amigos, meus companheiros de luta diária, os professores Emerson da escola Rodolfo Almeida, e professora Jaqueline e o professor Luiz, da escola Joaquim Rodarte. A professora Jaqueline e o professor Luiz se fazem acompanhar pelos alunos do nono ano A da escola, professor Joaquim Rodarte. Nós estamos votando, neste momento, o projeto 179, aos meus amigos que nos acompanham também, semanalmente, aquele, através dos veículos de comunicação, da rede mundial de computadores, os nossos cumprimentos e o nosso boa tarde também. O projeto 179, nós estamos autorizando o Executivo a conceder aqui, a autorizar abrir crédito especial no valor de 234 mil reais, eles serão utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Humano. Ali, a secretaria que fica em frente ao terminal rodoviário, o presidente Tancredo Neves. Para que esses 234 mil serão utilizados em quê? O que consta aqui, a mensagem, é que nós teremos no município, especificamente no bairro residencial Tino Pereira, que será ainda povoado, as pessoas ainda vão passar pelo sorteio das casas, do projeto Minha Casa Minha Vida, é o projeto de trabalho social. Esses 234 mil são oriundos do Ministério das Cidades. Tem de Brasília, meus amigos, 234 mil reais. Mas a administração tem de ficar atenta, sim, porque os outros bairros devem ter alguém que mora... Pelo poder público, eu digo, na sua totalidade. Para se colocar, para se apresentar à comunidade formiguense, ou a qualquer comunidade, qualquer cidade que esteja nos ouvindo, um conjunto habitacional, como este é o caso do Tino Pereira, e também o caso dos outros três bairros, Écio Rocha, Geraldo Veloso e Vila Nova das Formigas, não se observou, na sua criação, não se observou os serviços públicos que deveriam ser prestados às comunidades desses três bairros. Tanto é que os meus amigos, o Geraldo Veloso, Écio Rocha, Vila Nova das Formigas, eles não têm, portanto, olha, são dezenas de famílias, não têm sequer um posto de saúde naqueles três bairros. Não têm um posto de saúde. Eles ficam totalmente desassistidos. Não têm sequer uma cabine da Polícia Militar, da Polícia Civil, para gerar segurança, para dar segurança. Não têm sequer, e aí vocês, meus amigos alunos e professores, meus colegas professores, acabo de ver mais uma professora, não têm uma escola para três bairros. Eu quero dizer que nesses três bairros, devam morar mais de mil famílias, Zé Geraldo, mais de mil famílias. E não têm sequer uma escola, não têm sequer uma creche, portanto, não é só construir o conjunto habitacional e fazer aquele sorteio que sempre é de costume, lá no Vicentão, e quero deixar claro também para as pessoas que estão nos ouvindo, que este sorteio muito me desagrada, porque está na Constituição da República, a garantia da moradia. Não é um favor do poder público, não é um favor da Prefeitura, não é um favor do Governador do Estado e nem da Presidenta da República em mandar, enviar dinheiro para o projeto Minha Casa Minha Vida, porque está na Constituição da República, no seu artigo, salvo engano, quinto ou sexto, vou verificar aqui agora, este direito à moradia, à saúde, à educação, a entretenimento. Finalizando já as minhas palavras, com relação ao projeto 179, eu sou favorável, sim, não poderia deixar de ser favorável, tendo em vista que o bairro Tino Pereira será assistido através dos assistentes sociais. E aí, eu quero dizer ao executivo, ao chefe do executivo, ao prefeito, faça, apresente um concurso público para estas carreiras, apresente também um número considerável, prefeito, para atender os outros bairros também, esses conjuntos habitacionais já citados, Hércio Rocha, Geraldo Veloso e Vila Nova das Formigas. Ora, é muito fácil deixar famílias com poder aquisitivo baixo, morar em bairros distantes do centro, desassistidos. Portanto, eu sou favorável e quero deixar claro para toda a comunidade formiguense, aqui tem uma voz que clama há nove anos pelas famílias que estão desassistidas pelo poder público, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja na garantia do medicamento para tratamento da sua saúde, assim por diante. Finalizo, obrigado, favorável ao projeto 179, 234 mil reais para esse programa social para o bairro, que será inaugurado ainda. O Tino Pereira. Presidente. Com a palavra o vereador Arnaldo Contígio. Boa tarde a todos, aos colegas, aos que estão aqui, em especial aos alunos, Joaquim Rodarte, escola que eu tenho carinho, tive hoje cedo lá, conversando com alguns alunos do primeiro ano, uma conversa sobre empreendedorismo, fui muito bem recebido pelos seus colegas, obrigado, e obrigado pela presença aqui. E destacar, presidente, que aqui há alunos fazendo a linguagem do sinal e que a Câmara, eu acho que já passou da hora, do momento, de ter alguém aqui, de contratar uma intérprete para fazer, para passar a transmissão, a transcrição da reunião, tanto para os que estão aqui presentes, quanto para os que estão nos acompanhando pela TV. Então, vamos, eu peço aí aos demais vereadores, que a gente reflita sobre isso aí, que aqui mesmo nós temos alunos hoje com a linguagem do sinal e nós não temos o intérprete aqui. Presidente, serei bastante breve, a verba carimbada, o governo federal mandou essa verba para ações sociais do Tino Pereira, que engloba também ali Geraldo Veloso. Agora, não é claro, nem a mensagem, nem o projeto, é clara nas ações sociais que vão fazer. A gente deveria, deveria vir com mais clareza um projeto desse, que tipo de ações que vão ser desempenhadas, quando, e como serão desempenhadas essas ações sociais. Favorável, peço ao executivo que tenha responsabilidade, que esse dinheiro é um dinheiro que está chegando através do governo federal e que tenha responsabilidade ao desempenhar e executar essas ações sociais. Obrigado, presidente. palavra ao vereador Luciano. Muito obrigado. Cumprimento também a todos os presentes, aqueles que, aos vereadores, também os que estão aqui presentes, pela rádio, pela televisão. Boa tarde a todos. também quero manifestar também, favorável também, não posso ser contrário a um projeto desse, dessa forma, mas também entendo também de uma forma que é para poder ter um, mandar um projeto assim, a gente tem que, a cidade tem que haver planejamento, porque não é só estender, não é só estender a cidade para frente, mandar casas, porque é um projeto bonito do governo federal. O governo federal manda uma verba e essa minha casa é a minha vida, mas também tem que haver, sim, tem que haver um planejamento de saúde, lazer, que existe, esporte, principalmente segurança, que foi dito, portanto, eu sou favorável, sim, a esse projeto, mas quero ressaltar que tem que haver, sim, planejamento, quando houver esse daí, havendo planejamento, sim, com certeza, portanto, presidente, eu sou favorável a isso daí. Se permite uma parte, Luciano? Ah, perdão, vereador. É de causar até uma certa estranheza, a gente acha bom, lógico, vir o recurso, mas sem antes fazer nada, concluir nada no Geraldo Veloso, vem para o Tino Pereira, o Tino Pereira, que é mais recente. Então, acho que está faltando coerência, também, do governo federal, no repasse dessas verbas. Até, vereador, quero te parabenizar, que outro dia, a gente estava, estava eu, você, e o presidente, estávamos lá, e você vê um detalhe, que eu, portador de carteira de roda, você mesmo pôde ver, que existe árvores no meio do passeio, ou seja, quer dizer, não foi bem elaborado, ali, existe uma porcentagem ali que é para o deficiente físico, para a Bizarra, sensibiliza com a classe também, muito obrigado por, por estar preocupado com nós. Então, o presidente, eu sou favorável ao projeto. Qual a palavra passou, o vereador passou, o Manel? Uma boa tarde a todos, aos alunos que se encontram aqui, aos professores, amigos vereadores, a prensa que está conosco. Também, da mesma forma, favorável. Pegando um gancho aí, na palavra do vereador Arnaldo, eu também acho que as ações deviam ser ser bem relacionadas, eu creio que deva ter algum documento falando o que se vai fazer, que são 300, aproximadamente, ou mais ou menos, 300 casas, esse Tino Pereira, e nós temos visto nos outros que foram aprovados, que não foi feito um planejamento nesta área social, de atender, de segurança, de saúde, e até mesmo de saúde, por exemplo, um posto de saúde, alguma coisa assim, uma creche, não foi feito. Então, esses 234 mil, creio que é um valor irrisor perto da necessidade desses bairros. Um bairro com 300 moradores, sendo que, comentando agora com o vereador Doutor Josino, mais de mil moradias ali, mais de 4 mil moradores, então, a necessidade e a demanda da área de saúde, educação, e outras áreas são de suma importância. Mas, é um voto que nós, como vereadores, um voto de confiança, e crendo que esses valores vão ser aplicados dentro de uma responsabilidade social para que essas pessoas sejam atendidas. Crer nisso, existe um planejamento, comum. Então, nós queremos, se não tem dentro desse projeto, que possa nos informar o que vai ser feito com esse valor. Mas, favorável para beneficiar esse Tino Pereira, que ainda não terminou, algumas moradias estão ainda em fase de cobertura, mas está próximo ao término desse empreendimento. Favorável. Muito obrigado. 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 Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pela TV Oeste. Queridos alunos do grupo Joaquim Rodarte, que mais uma vez nos prestigiam com a sua presença aqui. Sejam bem-vindos à casa de vocês. E eu também sou favorável a esse projeto, que trata-se de uma verba vinculada do Governo Federal. Essa verba, quando se implanta um conjunto habitacional, já tem índice destinado a esse projeto de ação social. Evidentemente que há contrapartida do município com a disposição dos terrenos, a complementação quando se é feita a licitação. e, com relação ao que não foi atendido no Geraldo Veloso, infelizmente, não faz parte dessa administração. Os recursos normalmente são destinados ao governo e liberados dentro da plantação dos projetos pelo Executivo. e essas casas foram entregues, entregues ou terminadas quase no final do mandato passado e, por às vezes, ser um ano de muito problema administrativo, o prefeito não teve a prevenção de começar essas obras já, quando os recursos estavam disponíveis para o bairro Geraldo Veloso. agora, nessa administração, o prefeito Moacir, antevendo a inauguração dessas 300 casas do residencial Tino Pereira e, com os recursos já à disposição na Caixa, no caso, é o Banco do Brasil, já está adiantando a tramitação dos papéis para que possamos realmente implantar lá os equipamentos comunitários necessários para a população. porque realmente é muito difícil uma área com tantas casas, tantos moradores, o pastor Manel disse mil moradores, mas são mil casas. Acredito que pode chegar a população de 4, 5 mil pessoas e hoje não tem infraestrutura nenhuma. Mas as duas obras já estão em execução, que é a obra do curso de saúde do Geraldo Veloso, já está solicitada, a empresa já ganhou, já está em construção e também o posto de saúde parece que a creche também já foi listada e deverá ser concluída o mais rápido possível. Então, realmente, deveria ser ao contrário, fazer as obras de atendimento à população para depois entregar os imóveis. Mas como a demanda é grande e a necessidade é muito grande, eles liberaram as casas e agora estão correndo atrás para dotar o bairro de equipamento necessário e dar a dignidade das pessoas que moram lá no Geraldo Veloso. Permite. Pois não. Na verdade, presidente, eu não quero, perdoe-me interrompê-lo e pedir o à parte, mas é que nós estamos neste momento e eu vou pedir ao presidente, nós sabemos que algumas vezes o protocolo aqui é quebrado. Eu peço ao presidente, à mesa, eu convidei o nosso garoto de ouro, o Marcelo, da Escola Rodolfo Almeida, ele se faz acompanhado pela mãe dele, pelo professor Emerson e pela professora Gilcele e pelos alunos do Rodolfo Almeida. Assim, presidente, que for votar nesse projeto, eu gostaria que o senhor, nós vamos apresentar o garoto de ouro de formiga para a comunidade formiguense e serve de exemplo para todos vocês, não é? E a diretora Celeste deve estar chegando daqui a pouco, marcamos para as 15 horas, chegaram no tempo certo, assim que for votado aqui, eu creio que o presidente vai colocar para a gente apresentar você, Marcelinho, garoto de ouro para a comunidade formiguense. Era isso, vereador Josino, perdoe-me aí a interrupção da fala do senhor, mas é justamente para falar desse assunto, porque o garoto de ouro é nosso, é de formiga. Esse projeto também é muito importante. Depois da votação, portanto, já peço à mesa diretora para deixar o Marcelinho ser apresentado para a comunidade, com a professora que o acompanhou, o professor, e se a Celeste estiver aqui, quebrar o protocolo, vamos quebrar o protocolo por 10 minutinhos apenas. Obrigado, vereador Josino. É muito oportuno, Cabo Cunha, é muito importante essa interferência, e acredito que o presidente irá deferir, porque realmente é um fato inédito para a formiga. Então, está de parabéns à escola, está de parabéns ao aluno, e vamos, com certeza, recebê-lo aqui dentro de poucos minutos. Antes de colocar a palavra pela votação, senhor presidente, com a palavra, o vereador, a respeito do projeto. Primeiramente, quero desejar uma boa tarde a todos, boa tarde aos alunos, futuro de formiga, futuro do país. Eu sou favorável, senhor presidente, a esse projeto, e não posso deixar de parabenizar também o governo de formiga por estar correndo atrás das verbas necessárias, não dizendo que o antigo não correu, mas o Geraldo Veloso hoje está sendo construído, já a terra planar está pronta da creche, então está em andamento, vai haver o posto também de saúde lá, foi votado nessa casa, a verba, e agora hoje nós estamos votando essa verba para o Tino Pereira, e sendo que nem terminado lá, ainda foi, nem morador, ainda tem, já está correndo atrás das verbas e conseguindo. Então, está de parabéns o Legislativo por estar votando esse projeto, e o Executivo por estar mandando e buscando a verba necessária que tem condição de ser buscada dentro dessa casa da minha vida, porque na gestão passada, não desmerecendo o gestor da legislação passada, porque ele fez muita coisa também boa, mas não teve a audácia de correr atrás das verbas que é obrigado a vir junto com essas casas, minha casa, minha vida. antes de colocar em primeira votação, eu gostaria também de falar sobre esse projeto, o projeto número 179 de 2014, eu gostaria de ser, quando viesse esses projetos, viesse mais detalhados, e se realmente é isso que a comunidade lá quer. Eu sei que os recursos são do governo federal, na qual o ministro da cidade é do meu partido, do partido progressista, só fico assim com dificuldade de quando a gente coloca um projeto a gente gostaria de vir mais detalhado, ver mais detalhado, e aonde vai chegar esse recurso, nós não fomos fora, contra de forma alguma, somente que nós queríamos ver mais detalhes, e eu tenho certeza que esse recurso vem do governo federal, e terá velocidade, não fazer igual do Geraldo Veloso que você está dizendo aí que já está começando, mas gostaria desse projeto, esses investimentos foram acompanhar essa construção das casas, dando condição para que os cidadãos que lá estão já teram essas coisas. vejo isso aqui, eu tenho certeza, porque a casa jamais vai votar contra um projeto dessa envergadura, eu parabilizo o governo federal, o secretário da educação, aqui eu acho que vai ser na área de educação, por ter trazido esses recursos do Ministério da Cidade. Coloca em votação, primeira votação. Presidente. Qual a palavra o vereador Arnaldo? Antes da votação, já que o colega Capocuim pediu a quebra de protocolo aqui, rapidamente eu gostaria de fazer um comunicado, dividir uma informação que eu recebi agora da minha esposa, que fez um tração agora, nós estamos esperando uma menina, então só para compartilhar com vocês um momento de muito tempo, e sem mais atraso na reunião, presidente. Obrigado. Antes de ser votado, eu gostaria de cumprimentar o Marcelo, o Marcelo Gonçalves, juntamente com a professora Maria Peroni, e a querida diretora Celeste. Eu tenho um carinho todo especial por Rodolfo Almeida, porque é lá que eu aprendi as minhas coisas. Eu me entrei na escola já com seis anos, saí lá de Rodolfo Almeida com dez anos. Então, o grupo novo e o grupo velho. Esses grupos, esses dois grupos que realmente prestam esse grande serviço à nossa cidade. Meus parabéns a você, Marcelo, que levou o nome de Formiga em todo o Brasil. e depois, como diz o pediu o vereador Capunha, mais tarde, de acordo com a reunião, nós vamos realmente prestar homenagem à sua escola. A você, à sua escola. Você tem os méritos, mas nós temos que respeitar os méritos da sua professora e da sua diretora. Coloque em primeira votação os vereadores que aprovam conservam a comissão. Aprovado por unanimidade com ausência do vereador Mauro César. Coloco o projeto de lei número 179 de 2014 em segunda discussão. coloque em segunda votação o projeto 179 de 2014. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado novamente em segunda votação por unanimidade com ausência do vereador Mauro com a ausência do vereador Mauro. Eu gostaria como é o quebra do Cabo Cunha gostaria a diretora já chegou aqui até ela chegar eu assim vamos apresentar o Marcelinho muito obrigado por ter o sua mãe quer uma salva de palmas para esse garoto de ouro de formiga. Gostaria o Cabo Cunha gostaria que o Marcelo ficasse aqui que ele fosse televisionado para toda a cidade para a gente olha lá depois você olha para lá você vai ver você está não só a cidade de formiga os pais aqui estão gostaria da cidade de formiga conhecer como as outras cidades que a TV Oeste atinge. É o garoto de ouro cara É Lorena e o pai como é? É Fips é de ouro não é? Não é uma mãe não é uma fica lá que o presidente deve falar o senhor e o professor presidente enquanto o garoto de ouro cumprimenta os vereadores esse é o pai eu não sabia que estava presente e o professor Emerson é vice-diretor da escola Rodolfo Almeida o senhor permite que eles tanto o Marcelinho dê um alô Marcelinho é muito modesto vocês estão percebendo ele é muito modesto eu diria humilde muito simpático o Marcelinho presidente e por isso Marcelo que você é o garoto de ouro pela simplicidade dedicação aos estudos é um exemplo para essa juventude que aqui está para todos nós professores que vale a pena ser professor vale a pena ser professor porque como ele nós temos aqui dezenas de garotos e garotas de ouro também na escola Rodolfo Almeida na escola Joaquim Rodarte mas olha como que o garoto é modesto é humilde aí presidente fica aí a critéria do senhor deixar o Marcelinho dar uma lã para nós depois o professor Emerson que é o vice-diretor e nessa quebra de protocolo eu já agradeço e não voltarei a falar mais muito obrigado Marcelo é campeão em matemática né Marcelo então é mas ele sabe falar em números viu gente e muitas das vezes tem dificuldade em dirigir a vocês né mas vocês pode ficar é bom que a cidade conheça né esse menino como é que é o abraço da Dilma é caloroso ser abraçado pela presidente da república como é que você se sentiu lá é é ela é mais bonita como ela aparece na televisão ou o pessoalmente você achou ela mais bonita eu também falou bem presidente o senhor está falando o presidente está falando porque quem não sabe ele foi recebido pela presidenta Dilma quem não sabe não eu estou dizendo aqui exatamente eu estou perguntando a ele se o que ela achou se a Dilma é mais bonita do que ela aparece na televisão ou se pessoalmente é mais bonita ela é simpática Marcelo é a Dilma é simpática é mais ou menos professor eu gostaria de passar a palavra para o diretor da escola representando a minha querida Celeste eu ganho um prêmio do curso de matemática em Divinópolis o FIC Programa de Iniciação Científica vou uma vez um sábado por mês eu vou ir para Divinópolis e por isso ganho uma bolsa que é R$ 1.018 que são R$ 100 por mês por um ano e pela medalha também ganho um prêmio adicional só que eu ainda não recebi não sei quanto eu vou ganhar é o professor pode explicar boa tarde gente eu estou aqui representando a diretora Celeste eu sou vice-diretor e gostaria de ressaltar o feito do Marcelo é claro que a instituição tem o seu papel tem a sua importância no incentivo no trabalho que é realizado mas é importante aqui destacar o desempenho desse garoto o quão importante foi o feito ele na verdade disputou com 3 milhões e 800 mil alunos é um universo muito grande e se destacou dentro desse universo então é importante destacar a dedicação o trabalho e como conheço porque ele estudava no turno vespertino no qual eu sou vice-diretor e sei que ele não é bom só nas exatas não é um excelente aluno em todos os conteúdos ele se destaca em todos os conteúdos e essa simplicidade essa timidez que ficou tão evidente mas por trás disso tudo existe um cérebro muito grande um grande conhecedor um grande pensador que busca o conhecimento o mérito na verdade é da instituição que incentiva mas o mérito maior é dele é importante ressaltar isso ele está buscando na sua simplicidade na sua humildade ele está em busca do conhecimento os incentivos a escola tem dado e acredito que agora não mais só a nossa instituição a escola do Salvador Falmeida acredito que outras instituições como ele mesmo já relatou ele está recebendo ele tem bolsas de estudo em Divinópolis então ele vai ter um incentivo para os estudos dele e acho que o mais importante é a gente ressaltar que ele se destacou mas dentro das escolas públicas existem muito bons alunos que basta só um incentivo basta a gente acreditar que a gente investir de fato na educação que nós poderemos ter destaques como o Marcelo e eu gostaria de parabenizá-lo Marcelo pelo seu grande feito que tanto enobrece a nossa escola a nossa instituição a honra de tê-lo conosco durante esses anos todos é um prazer tê-lo lá junto conosco que isso só engrandece uma escola tão tradicional na nossa cidade o agradecimento da instituição para você pelo seu destaque parabéns oi Emerson eu te agradeço a você representar a sua diretora na qual o Formiga tem muito carinho pela Celeste que a gente sabe não só dela como todas as diretoras das escolas de Formiga são verdadeiros exemplos nós ficamos hoje a cidade está alegre em ser manchete de vários jornais do Dia de Nível Brasil na área de educação senhor presidente qual a palavra do Zé Zingaiola eu não podia deixar de parabenizar tenho certeza que já recebeu parabéns muitos e muitos parabéns mas a gente eu como conheço a família dele uma família humilde e sempre falei isso que sirva de exemplo para vocês alunos que muita gente não tem condição de pagar uma escola particular e eu comento a escola particular é boa sim mas as municipais e as estaduais estão muito boas basta vocês se dedicarem basta vocês querer ser alguém pensa bem um menino de Formiga uma cidade pequena receber uma medalha de ouro no meio de 3 milhões e tantos alunos isso é um feito muito grande tem que parabenizar que sirva de exemplo para todos os alunos e eu tenho certeza que muitos de vocês podem chegar lá basta vocês querer basta vocês acreditarem em vocês independente se é escola particular se é escola estadual a gente vê muitos alunos que estudam em escola particular que não levam a sério e está tendo esse exemplo aí escola estadual escola municipal são muito boas assim porque tem muitos professores capacitados e que se dedicam e que ganham pouco infelizmente que eu acho que o político tinha que valorizar mais esse pessoal que trabalha na rede pública para que eles tenham mais ânimo de trabalhar e de ensinar está de parabéns tanto a instituição como o aluno e a família também que eu tenho certeza que isso é um orgulho muito grande para o pai dele para a mãe dele para a avó que está aqui o Diolino também que não pôde vir também que é o avô a gente conhece então tenho certeza que isso é um orgulho muito grande para vocês que vocês nunca vão esquecer que as coisas boas a gente não pode esquecer as ruins a gente vai fazendo o possível para esquecer muito obrigado uma palavra ao vereador Arnaldo presidente gostaria de parabenizar tanto a escola em especial ao Marcelo e aos pais que sem o apoio dos pais sem a cobrança dos pais ali no dia a dia a gente sabe do que os jovens acabam ficando um pouco relapos mas o que me chama atenção presidente eu conversando agora com a mãe do Marcelo agora nesse período de férias período de férias agora eles devem mudar para o Geraldo Veloso eles foram contemplados com a casa e vão mudar para lá parabéns a família toda mas e o acesso à escola o transporte do aluno à escola ela me disse que vai continuar aqui no Rodolfo Almeida e se a Câmara não intervém junto ao Executivo para pagar o transporte a essa criança à escola Formiga poderia estar com menos não poderia ter perdido esse talento que é o Marcelo esse grande campeão que é o Marcelo então fica também o apelo tanto pelo Legislativo aos senhores vereadores quanto ao Executivo que nós trabalhamos para o jovem para o adolescente que bom que a semana passada nós tivemos aqui Marcelo medalhista de ouro mas no esporte foram oito medalhistas de ouro na Copa do Mundo de Jiu Jitsu de Formiga projeto muito bacana do Tatamos do Bem que inclusive tem lá uma sede lá no Geraldo Veloso também e que bom que você agora está representando os jovens de Formiga na educação excelente isso que sirva de orgulho e de motivação para todos inclusive para os meus filhos pode ter certeza que você vai ser o responsável por uns puxões de orelha lá em casa viu que eu vou dar para os meus filhos que eu quero que eles sejam compromissados quanto você foi da mesma maneira que você foi para alcançar esse grande enorme efeito talvez você ainda não saiba a grandeza dessa premiação sua mas fica a reflexão então para que a gente possa nosso poder público possamos dar condições para que mais Marcelos apareçam em Formiga obrigado presidente parabéns para a família viu seu presidente uma palavra o governador pastor Manel quero aqui também parabenizar os pais porque os grandes responsáveis por esse sucesso é claro que os pais são fundamental no incentivo para que o filho desse o fruto que deu é claro ele é muito tenro na idade ainda vai conseguir muitas coisas com certeza se na idade de adolescência ele já é uma celebridade no sentido de inteligência então nós vamos ter um grande formiguense assim espero um grande formiguense não somente na sua formação catedrática na sua formação secular mas também como homem como ser humano como um cristão que eu creio que vocês sejam é agora eu estou fazendo menção aqui presidente Formiga há muito tempo que não se falava que Formiga é a cidade de cultura Formiga tem um título cidade de cultura para algumas pessoas talvez muitas pessoas não saibam mas Formiga é chamada cidade de cultura há muitos anos e agora faz jus a este nome não somente pelo bril desse menino do Marcelo mas também saber que a nossa cidade ela tem uma universidade muito bem conceituada temos bons educandários grandes colégios formadores formadores de meninos de jovens de adultos para a nossa nação e eu me orgulho eu me orgulho de ser formiguense né e é claro se outras pessoas também que moram aqui que não são mas veem o sucesso das pessoas nós temos que orgulhar disso e parabenizar não somente o Rodolfo Almeida todos os outros estabelecimentos de ensino a nossa faculdade a nossa universidade e também quero aqui também fazer jus a secretária de cultura de educação que também trabalha para incentivar para que outros meninos quem sabe nós vamos ter o ano que vem uma Marcelinha temos o Marcelo e as meninas aí vão correr atrás vão te pegar o título da menina de ouro nessa área que seja talvez nem outra disciplina se não matemática mas em outra disciplina meus parabéns Marcelo meus parabéns meus parabéns meus parabéns meus parabéns professores diretores da escola estão de parabéns muito obrigado o caso do Marcelo formigas o Tatando do Bem também levou o nome de formiga lá fora e agora recente no sábado agora a academia de dança do Guilherme do Guilherme também foi premiada em Belo Horizonte tirando o segundo lugar em Minas Gerais eu acho que são coisas assim que formiga destaque lá fora com pequenas coisas que realmente mostra que formiga é uma cidade onde prevalece a cultura educação e a participação eu vejo isso estou vendo agora Capo Cunha o seu colega lá de o comandante da polícia o major Eusébio lá em Patrocínio fazendo sucesso lá ele está implantando uma nova sistemática lá com referência você sabe que lá é uma cidade onde tem uma safra muito alta de café e a responsabilidade dele é grande mais uma vez um formiguense na polícia fazendo destaque você vê que as coisas boas também acontecem na nossa cidade eu gostaria de inverter ah senhor presidente então eu quero te agradecer falei que não voltaria a falar muito obrigado por ter quebrado o protocolo a direção da reunião e o senhor como eu e tantos outros formiguenses nós que amamos formiga é preciso mostrar os talentos dessa terra sim mostrar os talentos a imprensa que tem um trabalho social incrível é preciso começar a mostrar os pequenos talentos os talentos grandes como é o caso do Marcelo temos de mostrar isso para o Brasil para a nossa cidade porque não é só ficar mostrando coisas ruins não nós temos muito a mostrar na nossa cidade como o senhor falou aí de major que está em patrocínio é falhou o nome dele aqui major Eusébio que esteve em formiguense ele é formiguense temos o tenente coronel que está filho do 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 serra está comandando também um batalhão então eu preciso mostrar o Marcelinho a imprensa eu sei que ela sim eu vi aqui é é verdade é verdade certinho jornalista é verdade é verdade o que ele está falando o Marcelinho o jornalista está falando é que você como é um garoto que diz é competiu é com mais de 3 milhões ele está certo é preciso sim mas o jornalista Paulo Coelho faz lembrar presidente vamos fazer um ofício para o corpo de bombeiros já que não é a intenção do Marcelinho mas ele tem de ser assim ovacionado pela cidade tem de conhecer esse garoto que é um exemplo positivo como está no jornal nova imprensa eu vi aqui Paulo na sua capa né está aqui como manchete isso é manchete capa é manchete portanto formiga é ouro não impede matemática parabéns ao seu jornal aos outros jornais a TV Oeste também que cobriu mostrou então presidente eu quero cumprimentar aqui os professores Emerson a Gil Célia e a Maísa em nome deles eu cumprimento todos os professores de formiga e da escola Rodolfo Almeida leve o meu abraço a competente a dinâmica a diretora Celeste Bittencourt uma pessoa que abraça todo tipo de projeto que é para engrandecer a cidade lá está a Celeste eu conheço a Celeste presidente eu quero agradecer muito a vocês atenderem o meu convite ao Marcelo a Lorena sua mãe o seu pai a vovó está aqui também aos professores aos alunos do Rodolfo Almeida muito obrigado por atender o nosso pedido porque é preciso vir aqui Paulo a nossa parte estou fazendo vamos mostrar só pela televisão 17 cidades pelo rádio mais de 40 e a internet chega só Deus sabe aonde e o Marcelino foi visto hoje por milhares de pessoas quero crer Marcelino que não vai chegar aos 3 milhões que você competiu de estudantes mas vamos aproximar aí desse número de pessoas que te viram sucesso continue levando acesso aos estudos o Brasil tem de investir em educação sim o professor tem de ser valorizado os espaços da escola espaço físico tem de ser trabalhado também vejo Rodolfo Almeida a luta que vocês tem lá só viu lá presidente como é que está eles estão em reforma não se termina a escola uma escola antiga uma escola que tem dado tantos frutos para nossa cidade o governo federal vem o governo estadual vem investe nós tivemos também uma participação na reforma da escola mas não conclui estão trabalhando com portas estragadas reboco sendo feito teto que foi telhado foi colocado há pouco tempo o professor eu falo porque eu sou professor nós somos artistas em sala de aula somos atores e nós amamos essa profissão Marcelinho nosso garoto de ouro o presidente vai fazer um ofício lá para o Corpo de Bombeiros é verdade você tem de ser tem de ser levado no maior ponto dessa cidade numa viatura do bombeiro para todos te verem vale a pena um garoto de 13 anos estudar com sua medalha de ouro mostrar que vale a pena estudar levar a sério respeitar o pai a mãe os professores puxa vida presidente obrigado por esta esta homenagem feita ao nosso garoto de ouro Marcelinho e também aos professores da escola Rodolfo Almeida em conjunto com seus alunos obrigado professor Emerson permite uma parte aí gostaria também de familiarizar também a Mara Pieroni que é professora de matemática lá do Rodolfo Almeida a José que acompanha também Rodolfo Almeida está no meu coração não só no meu como no de todos formigueses lá aprendi o primeiro de 1 a 10 o primeiro A, E, I, O, U então jamais eu vou esquecer da minha querida Rodolfo Almeida eu gostaria de ouvir a casa gostaria de nós inverter essa pauta está aqui conosco aqui o gerente da Imatero Laci que eu sei que é um homem super ocupado gostaria que ele prestasse que desse preferência para ele colocaria em votação o vereador que aprova essa inversão da pauta permaneça comissão aprovado então convidaria o Laci essa pessoa que acredita muito em formiga acredita nos seus projetos é de fazer uso da palavra aqui no nosso recinto para que você Laci vai falar para como falou o vereador Capo Cunha você tem a responsabilidade você vai falar para milhares de pessoas através da rádio nossa querida TV Oeste e a nossa querida 95.5 então com a palavra o Laci nosso grande comandante da Imatero de Formiga a palavra é sua Pronto Alô Pronto Joanes eu gostaria de dizer aqui da nossa satisfação de estarmos presentes aqui na Câmara primeiramente gostaria de cumprimentá-lo e ao mesmo tempo que eu te cumprimento cumprimento a todos os demais vereadores e as pessoas presentes nós estamos aqui hoje a convite do presidente da Câmara porque nós da Imater nós fazemos um relatório todos os anos das nossas atividades no município de Formiga e a gente entrega uma cópia para a Prefeitura e outra na Câmara Municipal e o Joanes nos convidou para fazer a apresentação desse relatório aqui nessa Câmara na Câmara e aqui nós vamos procurar ser bastante rápido para não cansar ninguém e a gente gostaria também então de dizer a vocês que a Imater ela só trabalha no município quando esse município tem o interesse da presença dela porque nós trabalhamos em prol do desenvolvimento rural e não é justo que você trabalhe em prol do desenvolvimento do município sem que haja o interesse das autoridades do município a Imater trabalha normalmente através de convênio e esse convênio tem uma razão de ser porque o governo estadual só repassa a Imater 80% da folha de pagamento os outros 20% e 100% do custeio a empresa tem que buscar fora então ela busca através de convênio e através de prestação de serviço então nós vamos começar por favor pode começar a iniciar em termos que nós vamos fazer a colocação sobre as nossas realizações nós existimos aqui no município desde o ano de 1955 hoje já faz 59 anos que a matéria está presente na área de desenvolvimento rural do município de Formiga nós temos vários parceiros o primeiro parceiro nosso é a prefeitura municipal porque sem o interesse da administração não tem como a gente participar nós já falamos nós temos a câmara municipal como nossos parceiros porque é através da câmara que são aprovadas as leis autorizativas para a realização do convênio e temos também como parceiros do governo estadual e federal que através das políticas de governo direcionadas ao meio rural nós é que damos o encaminhamento e temos outros parceiros aí que estão citados aí em relação aos atendimentos realizados no nosso município as atividades que nós executamos são essas que estão aí nesse quadro e que vocês podem ver o seguinte tudo que diz respeito a meio rural nós temos a presença da EMAT aí por favor por favor é com relação ao relatório nosso que nós estamos aqui a nossa intenção nosso propósito é nós atendemos aqui o ano passado 2.463 produtores 2.463 atendimentos com repetição o que quer dizer que uma pessoa pode ser atendida mais de uma vez e prioritariamente nós atendemos os mínimos pequenos e médios e grandes produtores para os mínimos e pequenos e médios produtores nós utilizamos a política do governo federal através do programa nacional da agricultura familiar que se chama o PRONAP em que se faz todo um direcionamento ao pessoal dos mínimos e pequenos que estão dentro da agricultura familiar a pessoa quando ele está na agricultura familiar ele vai até a EMATER e lá ele recebe como se fosse uma carteira de identidade que seria a declaração de aptidão ao PRONAP então com essa carta que ele recebe ele está apto a vender os produtos dele por exemplo para o programa de equação de alimento PAA que esses alimentos são adquiridos e estão repassados para as entidades e tem o programa também nacional da alimentação escolar que é o PENAI e que eles vendem também a produção para a parte da educação aqui em Formiga por exemplo são atendidos hoje 28 escolas estaduais e 8 municipais e tem hoje 106 pequenos produtores cadastrados dentro do programa para vender esse produto através da licitação para as escolas no ano passado foram vendidas 350 toneladas de alimentos provenientes da agricultura familiar foi não? por favor esse pessoal da agricultura familiar os pequenos e os mínimos eles são atendidos também através de um crédito rural então existe um dinheiro disponível com a carta que ele recebe na matéria ele pode ir ao banco do Brasil e ele tem um limite lá entre até 15 mil reais que com a carta e a documentação ele pode tirar para a manutenção da propriedade dele nós emitimos essas declarações aqui em Formiga desde o ano de 1997 já fizemos 1475 declarações caracterizando as pessoas dentro do programa no total embaixo em 2013 que foi o trabalho do ano passado foram utilizados 1 milhão 391 mil reais por favor esses mesmos mini pequenos produtores normalmente eles são pessoas que tem até 120 hectares diários da propriedade e pode ter 60 mil reais renda bruta então vocês podem ver que em 2013 foi utilizado e empregado para aquisição de marcas equipamentos e infraestrutura para o pequeno produtor um valor de 5 milhões 159 mil reais que foram empregados dentro da área da agricultura familiar na área de investimento em Formiga dentro dessa área de investimento são vários itens que são financiados são caminhonetes ordenhadeiras tanques de expansão matrizes para vocês terem uma ideia já foram financiados no município pelo Pronafo 44 tratores e 42 picapes bem com relação aos outros produtores os médios e os grandes eles são atendidos além da assistência técnica também com crédito rural em 2013 vocês podem notar aí embaixo que nós fizemos em projeto um valor de 30 milhões de reais para a agricultura em Formiga e normalmente são financiados conjuntos de irrigações outras máquinas e equipamentos no total hoje que nós já fizemos desde que nós começamos dentro do programa nós entre máquinas e equipamentos já foram introduzidos aqui no Formiga 452 unidades foi não essas são as atividades que normalmente tem sido beneficiadas com o crédito rural em Formiga para vocês terem uma ideia em termos de crédito rural nós temos hoje nos nossos arquivos que é ativo projetos ativos até dezembro de 2013 um valor aproximado de 41 milhões de reais que são projetos ativos que estão na EMATER então vocês veem só em relação ao Pronaf nós temos lá praticamente 12 milhões em cima mais o Banco do Brasil mais 14 milhões então vocês vão ver que é muito dinheiro que está sendo colocada à disposição dos agricultores e esses agricultores têm feito utilização dos mesmos agora gostaria de salientar que muita gente fala assim é meu crédito rural pode quebrar o produtor aqui em Formiga não tem ninguém que utilizou o crédito rural conscientemente e tenha quebrado todos eles estão montando a sua infraestrutura de produção e estão sendo bem sucedidos na atividade bem outro programa que nós trabalhamos aqui é um programa destinado à área de segurança alimentar que diz respeito ao programa federal do Fome Zero ou no programa estadual de Minas Gerais que se chama Minas Sem Fome em que a Emater faz o papel dela no seguinte ela procura dar condições da pessoa produzir seu próprio alimento é diferente do Fome Zero em que a pessoa recebe cesta básica ou recebe bolsa família essas pessoas não tem condição de produzir mas existe aquelas pessoas que estão na área de segurança e que podem produzir então o nosso papel é nessa área de produção de alimentos esse programa por exemplo ele surgiu na época que o nosso prefeito o ex-prefeito Juarez Cavalho ele teve a ideia de começar a trazer mudas cítricas para ser distribuída no município formiga então desde que começou esse programa até hoje já foram introduzidas 66 mil árvores frutivas e elas normalmente todos os anos o que que acontece cada pessoa vai lá pega 5 10 15 20 mudas então hoje em formiga a grande maioria das propriedades rurais elas tem o seu pomarzinho é difícil você falar que alguém foi na casa do outro com a laranja porque na casa dele já tem então nós beneficiamos nesse período aí no total 5.172 famílias é lógico que são repetição a pessoa compra esse ano gostou o ano que vem compra mais mas no total são 5.172 famílias beneficiadas nesse programa com relação aí na área de segurança nós temos outro programa de agricultura que seria para a pessoa produzir sua própria carne através de produção de frango então são pessoas que vão lá compram 5 10 15 20 pintinhos e desde que iniciou esse programa também não está aparecendo aí mas nós já atingimos uma casa de 160 mil aves introduzidos as pessoas vão lá a busca e produzem a sua própria carne o próximo bom nós desenvolvemos também o trabalho na área de meio ambiente só que o nosso trabalho não é uma ação fiscalizadora nós procuramos fazer um trabalho dentro da área do desenvolvimento sustentável nós não fazemos papel de polícia nem do EF inclusive nem entramos dentro do carro deles para ir numa propriedade rural nós vamos no nosso veículo porque o produtor nos recebe põe para dentro da casa nos fornece um cafezinho agora se chegar alguém da ambiental ou do EF se puder esconder vai esconder é o relacionamento de confiança que ele tem com relação a matéria próximo esse caso aí é um trabalho que foi desenvolvido ano passado através da prefeitura municipal com convênio com em que a Emater acompanhou e realizou a construção de 158 barraginhas em 67 propriedades uma barraginha dessa daí são barraginhas enormes que for feita ela tem a capacidade de 80 a 100 mil litros de água ela pode é um reservatório que recebe de 80 a 100 mil litros de água próximo outro trabalho desenvolvido por nós é o trabalho na área de organização rural que é feita com a técnica de bem-estar social e que com o longo desses anos para trás a gente nos passados nós conseguimos fazer um trabalho de organizar as comunidades em entidades hoje são 32 comunidades todas elas tem presidente tem conselho tem CNPJ e esse trabalho então é feito trabalha da vez na área de alimentação de artesanato de pintura pronto bem agora só para vocês terem uma ideia dentro de cada área por exemplo nesse caso é a agricultura mais ou menos o que que tem acontecido no meio rural com a interveniência do nosso trabalho então apicultura vai inclusive caminhão apiários e embaixo está toda a linha de crédito é pronar 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 área de café aquisição de coletadeiras tratores área de eucalipto nós atendemos 140 produtores em uma área de 1.020 hectares área de feijão são tratores área de custeio irrigação goiaba estrutura para efeito de condição da lavoura área de irrigação a gente tem já financiamos aqui vários pivôs centrais é alto para perito e aí tem a área que é irrigada do município de Formiga que hoje representa 2.463 hectares de área irrigada crédito rural na área do Maracujá inclusive financiamento de caminhão na área de bilho na área de mandioca em caso de motos foram financiadas por meio rural 92 motos na área de olericultura também são caminhões tratores toda a estrutura bom é isso aí nós agradecemos a atenção de todos e queremos agradecer a oportunidade que você nos deu de trazer o conhecimento do município de Formiga o trabalho que nós temos realizado aqui muito obrigado de Formiga me lembro ainda do projeto das barraginhas que é criado na nossa administração me lembro ainda quando nós fomos campeões nós fomos o município foi premiado com dois tratores um eu dei para a comunidade de patrindade outro foi lá para lá para Boa Esperança me lembro também quando nós fomos pela quantidade de projetos do Pronaf você juntamente com o Tonzinho gerente do Banco Brasil que hoje está lá na cidade cristal e deve estar até nos vindo onde nós fizemos batendo o recorde para o Sema em Formiga o ministro da pesca gente o ministro da pesca veio aqui em Formiga pelo sucesso feito pelo Banco Brasil juntamente com a Emater e digo a você fazer um apelo para você em Formiga nós plantamos milhares milhares de pé de eucalipto eu sei que no momento está atravessando uma crise difícil gostaria que intensificasse mais mais o plantio de mandioca em Formiga eu vi ontem uma cidade na sexta-feira uma cidade no interior de São Paulo a cidade hoje está rindo à toa porque os produtores de mandioca estão mandando para todo o Brasil a farinha de mandioca como polvilho Formiga vai chegar ao ponto Brasil nós vamos ter que importar eu estive aqui recente junto com a Marisa junto com o irmão dela vão trazer polvilho do exterior como vocês sabem disso gostaria que você elaborasse um projeto incentivar mais o plantio da mandioca e formiga nós temos o pessoal do Patrindade criado na nossa administração uma parceria junto com você nós criamos aqui em Formiga mas ela é uma pequena ela não é grande do montante que gostaria de ser eu só tenho a agradecer estou vendo aqui novos colegas vereadores nós gastamos com eles 100 mil reais em compensação o ICM solidário da lei Robin Hood a prefeitura recebeu 205 mil reais quer dizer que além desse investimento que eles fazem na nossa cidade e nós temos um superávit nos recursos de 105 mil reais gostaria eu tenho acompanhado bastante hoje eu vi um grupo rural hoje está retornando o povo da cidade está retornando para o campo com pequenas coisas que você falou da galinha me lembro com o nosso sempre das bananas lá de lá da terra do Pablo né nosso sempre aqueles plantinhos de banana de frutas por tipo na época aquilo que eu vendo que você falou testou aqui o miga plantou aproximadamente 60 mil mas gostaria de ser mais eu vejo aí o melhor falam lá lá no CEAS o melhor pimentão é o de foliga é isso o melhor o melhor formecedor do CEAS é o formiga trabalho também feito com a EMATEA e várias coisas que a EMATEA faz que tem ajudado a nossa cidade eu só te agradeço Lachê em nome da nossa cidade pelo trabalho seu e da sua equipe e pela sua entidade é uma entidade séria que eu conheço de muitos anos né me lembro aí também daquela lá da comunidade de baiões aquele negócio do secar café tantas coisas que vocês fizeram em benefício de foliga gostaria de agradecer a você e continuar esse entusiasmo esse incentivo que vocês fazem me lembro ainda da EMATEA no tempo do jipe quando vocês andavam de jipe em toda a cidade e as coisas agora estão revertendo o pessoal está vindo para estudar está estudando e está criando novas alternativas para ter a renda familiar eu acompanho bastante eu gosto de ver as coisas do campo ver a cidade de Santa Catarina pequenos produtores de leite pequenos produtores de carneiro uma coisa que está pegando muito são a carne de carneiro que está super valorizada tem várias cidades passando por isso isso é mais fácil vocês já fizeram aquele projeto de cada pessoa ter uma carne ou um cabrito para dar leite para a família eu só tenho a te agradecer e que você continue nesse sucesso que você faz na nossa cidade nós só temos a agradecer a toda a equipe da EMATEA gostaria dos vereadores que se interesse mais do que muitas das vezes conhece um pouco o que a EMATEA faz na cidade mas o homem do campo é muito agradecido a vocês vocês fizeram muitos projetos eu já fui entrevistado com isso me lembrei do sucesso que vocês é na cidade muito obrigado e o Laci só quero agradecer Laci a sua presença aqui a gente sabe e acompanha o seu trabalho na zona rural eu vejo o Pronaf ajudando muito o pequeno produtor rural e eu sempre falei que eu acho que as autoridades tinham que ter uns olhos especiais para esse povo que trabalha no campo e a gente sabe o tanto que o trabalho é sofrido para se manter é por isso que muitos não suportam e vêm para a cidade porque não tem um apoio necessário o Pronaf veio para sanar muita coisa mas eu acho que ainda tem que melhorar mais ainda porque esse programa eu não sei qual governo que criou já tem bem anos você sabe me dizer qual governo que criou ou não? 97 né eu sabia que era mais ou menos meados de 90 então é um programa que veio para sanar muito mas muito mesmo o pequeno produtor rural que não tem condição de arcar com as despesas o Pronaf vai ali e financia eu mesmo já plantei eucalipto lá em 99 pelo Pronaf no terreno do meu pai então a gente sabe o tanto que ele incentiva e o tanto que ele ajuda ao pequeno produtor rural se manter na zona rural e também queria saber de você se o atual governo está te dando um apoio necessário se está tendo uma parceria com vocês porque tem que fazer o papel dele nós estamos aqui para fiscalizar e cobrar a gente quer saber se está te dando um apoio é necessário e aquilo que for necessário nessa casa eu tenho certeza que todos estamos dispostos a somar com a imaterra na verdade é o seguinte nós somos muito felizes aqui em Formiga porque a gente sempre deu bem com todas as administrações e a gente não tem nada assim para falar que a administração faltou com apoio todas as vezes que a gente vai desenvolver um trabalho a gente sempre as vezes desenvolve parceria ou quando eles também necessitam a gente ajuda a desenvolver então acho que nesse ponto aí está tudo tranquilo mesmo a gente fica satisfeito porque eu converso muito com a Joyce e ela me passa muita coisa que está acontecendo então a gente fica satisfeito com essa parceria de vocês e pode ter certeza que necessitar dessa casa o Juarez já foi prefeito sabe como que é a gestão de um prefeito né Juarez tem certeza que essa casa também está de porta aberta para fazer o que for possível para somar com a população formiguense obrigado Palavras do vereador vereador Amelinha eu também gostaria de agradecer você ter vindo aqui a essa casa explanar todos os trabalhos da EMATER a gente já conhece alguns deles gostaria também de agradecer o Zé que está te acompanhando e agradecer também toda a sua equipe da EMATER tem a Cristina também que nos atende muito bem então queria agradecer vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem em nosso município muito obrigada Palavras do vereador Arnaldo Bertinho você vai oi oi agradecer a sua visita e ressaltar a importância da da eletrificação rural seus projetos onde faz os projetos que continue fazendo o produtor rural precisa muito da ajuda de vocês então agradeço a presença aqui na câmara e a presença em Formiga a gestão lá que está sendo que está agraciando bastante beneficiando bastante gente obrigado Palavras do senhor Olá senhor eu também quero agradecer a você ao Zé todas as vezes que eu procurei vocês na EMATER e para atender ou trabalhar os projetos nas comunidades muito bem atendido por vocês lá toda a equipe então parabéns pelo trabalho e a seriedade que vocês levam à frente da EMATER a palavra dessa palavra qual a palavra o vereador Jocino eu gostaria também de agradecer a sua presença sei que já é de longa data meu conhecido como companheiro de escola jogava no mesmo time no amarelo então e por incrível que pareça eu fiz o curso técnico agrícola incentivado com a gronda EMATER na época era o doutor Jeová ele visitando a nossa propriedade pequena propriedade do meu pai e falou não sei não pode ficar aí na roça você tem que estudar e encaminhou nós começamos o estudo em Machado e eu fiz em Machado o Ginasial Agrícola e fiz o colegial em Luzandinho então meu relacionamento com a EMATER é bem mais antigo que eu vou dizer muito obrigado pela presença Qual a palavra para o senhor Manel Fiquei muito agradecido por tantos dados importantes para a nossa informação do cidadão de uma maneira geral mas eu queria fazer uma pergunta eu vejo que a nossa economia no setor agrícola pecuário ela é muito diversificada Qual que é a tendência do município existe uma tendência se é agricultura na agricultura se é bom vindo cultura qual que é a tendência o que mais se produz em formiga na verdade vocês viram que aqui é muito diversificado até é uma sorte muito grande por exemplo você pega olericultura olericultura formiga vende na Seasa cerca de 2 milhões de quilos de produtos olericos só de futebol de ganjeiros então ela já tem sua importância aí você vai por exemplo na área de café a área tem um significado importante vai na bovinocultura de leite é importante se vai na bovinocultura de corte aqui se confina em torno de 12 mil a 15 mil bois por ano se vai na área de culturas por exemplo anuais milho formiga tem uma importância muito grande porque ela fornece milho para os grangeiros da região formiga hoje tem uma capacidade de armazenamento de 600 mil saca de milho ou de soja então o que a gente vê em formiga é assim tudo aqui é importante sabe se você for analisar pela quantidade que se produz tudo é cabeça de chave de todos os produtos assim cada um dentro da sua atividade a bovinocultura de leite ela é muito importante para a agricultura familiar apesar que hoje formiga produz em torno de 100 mil litros de leite dia mas nós já temos 8 produtores que estão produzindo 41 mil litros de leite então tudo que a gente vê em formiga está em crescimento não tem área não está estabilizada a tendência é tudo é ir crescendo a área de reforestamento nossa também é enorme cerca de 20 mil hectares a 25 mil hectares então o nosso município que quando eu vim para cá o progresso estava até Campo Belo pulava aqui e ia de São Gotardo para frente hoje não formiga é uma área polo do município da região em termos de produção então eu considero assim eu não falo que tem um produto mais importante sabe é o contexto todo aqui tudo é de grande importância como é que nós estamos indo na área não sei de repente se o senhor vai me informar na área de avicultura avicultura também com o desenvolvimento da diabate frango através de integração hoje nós estamos em torno de 14 15 produtores produzindo cerca de 3 milhões e a segurança desse pessoal pela integração ele recebe os pintinhos recebe ração e depois o pessoal fica com a mão de obra e eles recebe hoje na faixa de 54 a 55 centavos por frango produzido então o pessoal que está na atividade também está satisfeito no momento estão satisfeitos tem retorno também sei que formiga também é um grande produtor da sua inocultura mas parece que andou perdendo recente agora para outras cidades granjas que poderiam ser construídas aqui foram construídas fora então eu sei que ela é uma grande produtora também a sua inocultura eu sempre fiz um ponto de interrogação na sua inocultura o porco é o seguinte quando ele te dá lucro 3 meses no ano o resto ele empata ou dá prejuízo então foi por esse motivo que os grandes assim países eram a terra do porco todo mundo produzia porco aqui parou hoje só tem porco banho carne não tem agora o único que aguenta um tranco assim que tem um prejuízo de um milhão e meio dois milhão é o grupo da Arapé então eles conseguem ter um prejuízo desse na hora que ele dá lucro ele consegue cobrir mas o produtor de um modo geral ele não consegue a sua inocultura é a única atividade que eu falo que ela é de risco e normalmente tecnicamente nós não conseguimos ninguém entrar muito obrigado pelas informações muito obrigado Cabo Cunha qual a palavra eu posso responder uma pergunta para o Paulo aqui sobre a piscicultura o Paulo está perguntando o caso da piscicultura é o seguinte o maior rendimento da piscicultura Paulo é estar no lago de fornos que você pode utilizar um metro de água 150 peixes você pode produzir já num tanque escavado você produz na faixa de 3 a 4 peixes adultos por metro quadrado de superfície então produz muito pouco onde pode produzir mesmo é na área da represa de fúrnos mas com esse esses problemas climários que nós estamos tendo aí a água sobe e desce dentro do município de formigas nós pegamos uma parte muito rasa da represa qualquer 10 metros que ela baixa seca a água tudo ali então é uma atividade boa a gente sabe que ela é boa ela está em regulamentação porque a agência nacional de águas que diz respeitar fúrnos tem que estar negociando licenciamento está querendo marcar a área onde pode produzir depois tem área de navegação que se pensa então assim é uma atividade ela apresenta lucro apresenta mas quando você agrega valor por exemplo você só produzir o peixe não é tão rentável você tem que produzir o peixe e peletar o peixe de preferência vender ele no seu mercado então é uma atividade que ela tem risco nem sempre você ganha com a palavra o vereador Caponha muito obrigado eu quero cumprimentar o Lacy meu amigo Lacy particular amigo ele que é engenheiro agrônomo da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais é Mater empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais eu peço desculpas ao senhor ao amigo porque eu não pude acompanhar a sua apresentação eu estava do outro lado ali ouvindo mas eu tive de ligar para o Ministério Público uma situação gravíssima de saúde de um senhor de idade e portanto fiquei com o tempo todo tomado lá atrás do Biondo e apenas ouvi a sua voz sei que o senhor veio hoje apresentar um relatório das atividades do serviço da Emater aqui em Flumiga e região e sei que a Emater também tem conhecimento é uma empresa de assistência tem assistido o homem do campo tem orientado o homem do campo acompanhado muito de pé eu como nascido na roça eu quero dizer que a Emater é muito importante para o agricultor especialmente o agricultor familiar porque o grande agricultor o grande empresário do campo ele muitas vezes tem um técnico à sua disposição mas a nossa região não dispõe de grandes fazendas assim que tem os técnicos para assistir e portanto o maior número de famílias de pequenos produtores rurais e o senhor com a sua equipe leve também um abraço a todos os outros amigos da Emater o nosso reconhecimento e a Emater ainda posso dizer que é uma instituição jovem salve engano 79 a criação dela 65 65 isso então ainda muito jovem mas um belíssimo trabalho eu faço uma pergunta ao senhor que eu não assisti a sua explanação mas perguntei o colega aqui do lado com relação a construção de casas para o homem do campo eu já procurei o senhor certa vez tive essa informação na Assembleia Exativa e quero saber como que anda a Emater com relação qual a atenção da Emater para o pequeno agricultor que tem a sua casa danificada sua casa que não oferece as condições de cidadania de respeito social o que é a Emater qual é o trabalho dela com relação às casas do governo do estado esse investimento que é do governo do estado bom o papel da Emater é o seguinte porque com relação a minha casa e a minha vida ela beneficia quem tem renda bruta anual até 15 mil reais que seja pessoal da agricultura familiar são só uma classe mais pobre e beneficia também o trabalhador rural certo aquele que tem carteira profissional e que comprova através da carteira uma renda até 15 mil reais agora o que acontece esse limite ele é muito pequeno qualquer vamos falar assim praticamente qualquer família porque a pessoa na minha casa minha vida rural ela você fala ela tem que ter uma carta do Pronaf e a carta do Pronaf que a gente dá ela não pode ter uma renda bruta acima de 15 mil reais igual eu falei mas como você considera a renda do marido da esposa ou dos filhos que moram na mesma unidade familiar qualquer família ele ganha mais que 15 mil reais então é complicado você falar assim enquadrar uma pessoa através se precisar apresentar a carta que nós emitimos lá tá certo então é uma questão assim o governo acho que ele soltou para experimentar mas se ele for continuar no programa ele tem que elevar o limite senão o pessoal começa tudo a contar mentira tá certo aí ele começa vai num outro órgão e tal mas como na Emater nós temos um critério quer dizer nós só emitimos a carta se realmente ele enquadrar se ele enquadrar infelizmente eu pergunto ao senhor alguma família de pequeno produtor rural já teve já conseguiu conquistou esse benefício da casa no campo porque tem lá um valor eu recordo quando procurei o senhor recebe um valor de 15, 18 mil reais 28 mil como é que é esse valor e a pessoa não precisa pagar por esse valor depois ela termina a casa com o dinheiro dela mesmo é na verdade ela recebe um recurso acho que até 45 mil reais 45 mil e depois ela paga mil e quatrocentos e pouco né Zé Alberto 1.400 e pouco só em valor de prestação e já é dela mas o brasileiro infelizmente o brasileiro é cheio de jeitinhos sabe ele já porque quem tem uma casa por exemplo se você já tem uma residência você não pode financiar aí o que ele faz ele vai lá dá um jeito pôr o nome da filha dele tá e vai na Emater e não tem como mas aí esse ano eles conseguiram não sei se a prefeitura desse uma declaração poderia então muita gente correu pro lado da prefeitura onde que tem várias pessoas que estão na relação lá mas dessa maneira assim sabe eles se virtuam e eles já tem uma casa e falam não posso pôr o meu nome eu vou pôr o nome da minha filha mas alguma família já foi beneficiada não, ainda não mas isso é um programa antigo não, mas na verdade é o seguinte é arrumar toda a documentação são as turmas 120 agora essa documentação ela encaminhada a Caixa Conúncio Federal né depois a Caixa é que faz a já encaminhou-se ele 120 documentações 120 famílias a última informação que eu tive era em torno de 120 aqui pra Caixa de Formiga é eu não sei como foi feito mas deve ter o trâmite mas foi feito através da prefeitura na época a Joyce estava ocupando essa função lá de acertar essa parte mas então nós vamos cobrar a Presidente da Caixa Federal da Assistência Social Desenvolvimento Humano porque eu tenho visto o valor até o inicial foi 15 mil quando iniciou esse programa era 15 mil 18 mil reais só recebia pra construir a sua casa no campo porque eu até compreendo como o senhor falou que algumas famílias podem lutibriar o sistema e conquistar um outro benefício mas nós temos de ficar de olho e atento é aquela família que precisa da casa a casa no campo tá caindo não tem como construir imagine você que tá me ouvindo 45 mil reais você não tem que pagar nada pro governo isso é muito bom nascer né muito bom então nós vamos enveredar nesse caminho viu a vereadora uma parte um trabalho grande na zona rural vamos pedir aqui a Caixa Federal a Secretária de Desenvolvimento Humano qual é onde estão essas documentações de 120 famílias como é que anda porque nós temos a resposta pro povo né eu sei que está das suas mãos já isso daí está em outras mãos é preciso cobrarmos então tem uma parte que é vontade é te parabenizar que é uma preocupação também desse vereador aqui eu já encaminhei várias pessoas mas a burocracia é grande e quase ninguém atende as demandas né igual 15 mil reais por ano não pode ter nada no nome tem que tirar ou nada consta a pessoa não pode ter casa não pode ter carro não pode ter nada no nome então é poucas pessoas que vão chegar a atingir a não ser se burlar a lei igual muitos fazem como eu já vi em Tabicirica cidade pequena nossa vizinhança aqui que na zona rural já tem várias casas que conseguiram entendeu eu mesmo levo material lá a gente sabe que já tem várias casas em Tabicirica que conseguiu não sei se burlou a lei eu acho que burlar a lei também eu acho que o brasileiro infelizmente tem esse jeitinho né mas eu acho que a gente tem que procurar sanar o problema daquele que que atende né aos critérios desse convênio aí muito obrigado pela parte e também o seguinte atender a família que precisa e vereador a prefeitura ou executiva a secretaria de desenvolvimento humano ela tem as assistentes sociais os assistentes sociais eles tem de fazer essa visita eles tem de checar a documentação mas não pode ficar parado eu não sei se está parado porque eu não conversei com a secretária Maria Lúcia eu vou já vou ligar daqui a pouco pra ela saber como que anda se é da pasta dela a EMATER já fez o papel nós temos de olhar na prefeitura convido o senhor também os vereadores pra nos auxiliar porque tem famílias que estamos ouvindo agora que precisam de uma casinha às vezes mora é viúva é viúvo e às vezes não tem a renda o casal não tem a renda de 15 mil nós temos muitas famílias no campo que não tem renda de 15 mil reais por ano tá aqui uma assistente social então eu coloco aqui todos os vereadores comigo vamos olhar o seu papel já foi feito era essa única pergunta e muito obrigado e conte sim conosco conte comigo especialmente aquilo que for de interesse da coletividade interesse social coletivo de auxiliar a EMATER com funcionários da prefeitura e verba se for o caso mas não precisa que o governo estadual ele já atende muito bem eu estou aqui à disposição mas olha quer dizer o senhor que o senhor tem um parceiro para cobrar do governo estadual do governo municipal para que aumente o valor para atender mais famílias vamos fazer também conjunto presidente um ofício para a Assembleia Legislativa para a cidade administrativa quem cuida desse assunto para que vamos sensibilizar o governo estadual sensibilizar os deputados e também sensibilizar o executivo aqui para agilizar esse direito social do homem do campo do homem da cidade especialmente o homem do campo porque as vozes voltadas para o homem do campo o senhor sabe muito bem das autoridades são poucas vozes o homem do campo é um homem sofredor é uma mulher sofredora tanto é que em países envolvidos eles tem lá subsídios para ficarem no campo subsídios para plantar o feijão o arroz o tomate sei lá o que a horte de grangeiro os frutos verduras e assim por diante o país Brasil ainda não tem esse subsídio cobra-se muito caro pelos insumos explora o homem do campo é inca não sei o que mais e aqui tem de pagar todo ano e portanto meu amigo Lassi e os vereadores vamos cobrar junto com o executivo a construção das casas para o homem do campo ele me disse agora 45 mil reais para construir uma casa para o homem do campo uma família que precisa de um pequeno agricultor e não tem de pagar um centavo desses 45 mil reais nós temos assistente social na casa acho que ela está ainda afastada voltou muito bem vamos solicitar dela este apoio para a EMATEC e para abraçar esse assunto do homem do campo obrigado Lassi obrigado presidente eu só queria fazer uma correção aqui eu disse que o pessoal que está vendendo alimentos da agricultura familiar o PNAE que são 28 escolas estaduais e 8 municipais mas alguém já ligou aqui e está me cogindo falando que são 25 escolas municipais então fica a correção aqui muito obrigado Lassi eu só tenho a te agradecer sua presença aqui mas eu quero dizer que você esqueceu de falar aqui um projeto iniciado administração 2004 encerrando as nossas palavras Fomiga hoje é a capital do Pinto nós produzimos 250 mil pintinhos por dia exportamos exportamos para toda a região outra coisa também Lassi ano passado tive juntamente com o vereador Peruca e o vereador Josino na qual você conhece muito o Zé Silva e o Nasa estava conosco também o Arnaldo o secretário Zé Silva queria que nós elaborasse 10 projetos rápido na zona rural de 100 mil reais cada projeto só que tem que as coisas não aconteceram gostaria de quando surgir qualquer coisa nesse sentido empenhou nossos quatro vereadores estivemos lá com o assessor do Zé Silva mas Fomiga perdeu ano passado 10 projetos de 100 mil reais cada um eu só te agradeço mais uma vez o Luciano quer falar então eu gostaria de lembrá-lo Fomiga hoje é o maior produtor de pintinhos da região não é isso Nasa é um projeto bacana que o pessoal lá de Cascavel que veio aqui montar aqui Fomiga na qual eu conheço eles muito bem que eu estive lá presente junto com eles que é o Roberto que é o dono proprietário da da Globo Aves eu gostaria de encerrar mas o Luciano com a palavra do Luciano para encerrar porque o Luciano é um homem super ocupado está nos respondendo muito bem e está mostrando não só para a cidade de Fomiga para toda a região aquilo que nós falamos você está sendo visto por milhões de pessoas na qual a parceria feita com vocês só tem feito bem em benefício de Fomiga Muito obrigado presidente Eu passo a palavra para você encerrar as nossas palavras com referência à Imaterra Ok Muito obrigado presidente Cumprimento ao senhor Lassi Muito obrigado pela presença Eu me recordo que no ano de 2012 eu pude participar em Arcos de algumas palestras onde houve lá você pode até me ajudar quem é o presidente lá do Emater de Arcos O José Knight Isso ele foi ele que ele ministrou algumas palestras lá e nisso ele falava muito você disse o vereador Zé Zingaiola também falou a respeito de apoio que parceiro assim como você mostrou que parceiros vocês precisam muito da Câmara Municipal nisso o vereador Zé Zingaiola perguntou como que está e você disse que não claro o senhor não uma pessoa séria como o senhor não ia omitir claro que tem o apoio mas também no meio das palestras ele falava muito sobre barraginhas sobre elas e nisso eu quero perguntar ao senhor quanto as barraginhas da Nascente como que a Emater como que vocês programam esse negócio das barraginhas porque falava muito falava muito sobre essas barraginhas e é muito interessante o presidente Luciano me permite uma parte pois não no ano 2003 nós fomos sempre em Minas Gerais uma parceria feita junto com a Emater nós fizemos aqui na época fizemos me lembro o Toninho que era o secretário nós fizemos aproximadamente umas 60 ou 70 barraginhas naquela época nós fizemos o fazendeiro tinha medo quando a gente desvia nas estradas rurais Fomega tem 5 mil quilômetros de estrada não sei se você sabe então quando Formiga ia lá fazer as barraginhas para eles nós tínhamos maior dificuldade jogava água no terreno dele tinha que jogar hoje não hoje eles estão à procura disso que eles verem que deu certo me lembro quando o Paulo fez lá para nós na Ponte Vila quando estava fazendo um assalto lá eu fizemos aquilo é um projeto começado por eles esse menino lá de Acres copiou o projeto do LACIC nós na época não fomos premiados aquilo que eu falei com você que esses projetos não fomos copiados e ganhamos dois tratores dois tratores para esse projeto feito pela E-Mater isso foi no ano de 2002 2003 presidente falava muito sobre isso sobre as nascentes sobre barraginhas isso é preocupante até a verdade é o seguinte todo mundo hoje já tem uma consciência que toda água de chuva que infiltra no solo é a que alimenta as nascentes você pode ver em todo um período de seca as nascentes vão secando então está mais do que comprovado que a água que consegue infiltrar no solo é ela que alimenta o lençol freático que vai sair na mina d'água então quando você faz essas barraginhas é um ponto de captação de água de chuva você viu como nós mostramos a nossa aí a captação dela é de 80 a 100 mil litros cada uma capacidade então é muita água que se retém e essa água ela infiltrando ela vai alimentar o lençol freático então a gente costuma falar por exemplo em formiga que todas as nascentes do rio formiga nasce do motil formiga se fizer um trabalho bem direcionado nós melhoramos as nascentes do município formiga nós não dependemos de outro município certo então esse negócio de barraginha é um trabalho assim que ele é importantíssimo para todos os municípios e isso aí já há muitos anos que a gente veio fazendo desde a época do Juarez e todas as vezes que a administração municipal tem o interesse em fazer a gente é parceiro para a construção dessas barraginhas nessa gestão então já houve já é um planejamento já ano passado deu cento e nós falamos cento e sessenta e poucos barraginhas foi feito ano passado aqui e a gente vê assim igual o Juarez falou antigamente você tinha que quase pedir pelo amor de Deus para poder fazer um sujeito não vai estragar meu terreno hoje não hoje o sistema é o seguinte a pessoa quer fazer ele vem dando o nome aí o dia que vai acontecer o programa você vai nele você vai lá e faz eu só te agradeço esse projeto não podemos esquecer o nome dela porque ela vai ficar brava a Joyce a Joyce essa do leilão ela ano passado ela fez bastante a Joyce a leiloeira ela hoje é secretária ela criou ela fez uma parceria com o Banco Brasil e nós executamos então lá só tenho que te agradecer como a nossa pauta hoje não é grande eu te agradeço e dizer a você que a casa aqui está aberta para você todas as vezes que você precisar aqui nós estaremos aqui sendo seu parceiro muito obrigado eu que agradeço eu procurei fazer uma palestra bem rapidinho mas infelizmente demorou muito mas infelizmente devido ao interesse da população eu acho dos vereadores é um assunto que mexe muito conosco nós somos de origem da zona rural então nós gostamos muito do pessoal da zona rural então é isso meu boa tarde muito obrigado projeto de lei complementar número 34 você merece ser aplaudido projeto de lei complementar número 34 2014 altera a redação dos dispositivos que mencionam da outra providência o povo do município de Vormir cujos representantes aprovam e sancionam a seguinte lei complementar artigo 1º os itens 9 e 10 do artigo 35 da lei complementar número 37 de 30 de novembro de 2010 e suas alterações passam a viger com a seguinte redação artigo 35 da secretaria municipal de fazenda que é fácil denominação diretor de departamento de orçamento número de cargos 1 forma de recrutamento amplo símbolo CC item 10 diretor de departamento de arrecadação e fiscalização 1 cargo amplo CC1A artigo 2º o grupo 1 diretor constante no anexo 2 da lei complementar número 37 de 30 de novembro de 2010 e suas alterações passam a viger com a seguinte redação anexo 2 lei complementar número 37 de 30 de novembro de 2010 e suas alterações cargos comissionados cargo comissionado grupo 1 diretor número de cargos CC1 CC1 e CC1 e CC1 vencimento 2.667 reais comissão de 50% CC1 2.256 e 98 centavos 50% de comissão nível A CC1A 11 cargos 1.998 e 38 centavos 50% de comissão nível B CC1B número de cargos 1 1.998 reais 38 centavos 30% de comissão nível C CC1C número de cargos 2 1.885 reais 26 centavos comissão 30% essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário e produzindo seus efeitos a partir do primeiro dia do mês de publicação gabinete do prefeito em Formiga 9 de maio 2014 comissões comissão de constituição justiça e redação finanças orçamento tomate contas serviços públicos municipais todas são favoráveis à condução do projeto a plenar para apreciação coloco o projeto de lei 34.2014 em primeira discussão presidente com a palavra vereador Arnaldo nós estamos na mensagem o executivo nos enviou o impacto total do período 1 de 6 de 2014 a 31 de 12 de 2014 o impacto total é de 20.460 reais 96 centavos nós estamos mudando a nomenclatura de dois cargos aumentando dois cargos excluindo dois cargos para uma equiparação salarial resumidamente nós estamos passando o salário de 1.275 2 centavos para o fiscal para o fiscal para o supervisor para o diretor que é 1.575 em todos os vereadores favoráveis é uma valorização do servidor também sou favorável presidente qual a palavra do vereador Zé Zingaiola primeiramente eu quero agradecer aos demais vereadores que eu fiz o pedido para ver se descia esse projeto hoje e hoje a gente vai votar o projeto 34 como disse muito bem o Arnaldo está valorizando duas pessoas que todo mundo conhece um é o Vanim Falcão e o outro é o Derval Pacheco pessoas que Juarez já trabalhou com eles pessoas que somam com a administração muito bem que aqui na fazenda ali eles são duas pessoas que lutam para fazer a coisa certa ali todo mundo conhece ainda o deles então a gente não passa mais por obrigação de votar e valorizar coisa que eu acho que o executivo tem que fazer com mais pessoas ali dentro que somam que vestem uma camisa mesmo independente de A ou B que seja o prefeito eles estão ali fazendo o seu trabalho com dignidade então quero agradecer mais uma vez pela boa vontade daqueles que não tinham dado parecer e deu parecer e eu tenho certeza que vai ser unânimo aqui muito obrigado uma palavra para o pastor Manel também sou favorável a esse projeto que vai beneficiar esses servidores são pessoas de muita competência eu já estive até mesmo junto com o Luciano do trailer nós estivemos lá algum ano passado e são pessoas que realmente são merecedores e faz jus aquilo que eles produzem aqui que eles são a importância que eles são para a Secretaria de Fazenda então quero aqui deixar não somente meu voto mas parabenizar a Secretaria de Fazenda da pessoa desses funcionários e também do nosso querido Gonçalo que está à frente hoje e junto com toda a equipe da Fazenda parabéns voto favorável presidente a palavra do vereador Luciano também quero manifestar sobre esse projeto que também sou favorável também esse projeto que eu sou favorável mesmo porque quando se trata de servidor quando se trata de servidor público é uma coisa que a gente tem que valorizar mesmo porque quando eu ainda trabalhava no meu trailer eu dava valor sim naquele que trabalhava aquele que fazia as entregas de lanche para mim aquele que fazia o lanche para mim portanto o melhor pagamento o melhor reconhecimento é quando você pode estar ampliando uma condição dando uma condição melhor para o servidor e essas duas pessoas que o pastor Manuel já citou o nome delas ou aliás o Zezinho Gaiola são realmente são competentes eu pude ver lá como eu fui estava na fazenda alguns meses atrás e pude ver o quanto que eles tem seriedade no trabalho deles portanto presidente eu quero sou favorável ao projeto senhor presidente com a palavra o vereador Carmo Cui muito obrigado meus amigos mais uma vez volto a falar neste momento volto a falar com relação ao projeto de lei complementar número 34 nós estamos autorizando o executivo a mudar o quadro o nível de alguns servidores nível dos cargos diretor de departamento de orçamento e de diretor de departamento de arrecadação e fiscalização com isso em consequência da aprovação dessa lei eles terão com certeza um reconhecimento maior valorização maior no salário deles vocês sabem as pessoas estão me ouvindo sabem muito bem especialmente o servidor público desde 2005 quando aqui assentei tomei o primeiro no meu primeiro mandato primeiro dia já tinha em mente uma das tinha em mente uma das minhas bandeiras já sabia em que caminho trilhar porque eu ingressei aqui como funcionário público do estado de minas gerais e nós carregamos a bandeira já em 2005 para pedirmos aumento para aumento salarial para os servidores reajuste salarial para os servidores do nosso município e assim sucessivamente todos os anos em que fui chamado para defender o servidor público lá estava eu nas ruas caminhando com os servidores também não posso deixar de cumprimentar falar aqui da Edilse da Ana Paula agora o presidente o Natanael nós com a Ana Paula construímos e com a Edilse e outros servidores do nosso município o plano de carreira do servidor público municipal e você se lembra muito bem meu amigo minha amiga servidora naquele momento deram a entrada nesta casa um projeto que redundaria no plano de carreira de vocês de vencimentos e de carreira e vários direitos de vocês estavam sendo retirados e eu não admiti que fosse retirado nenhum direito do servidor ora o servidor público seja ele das esferas municipal estadual e federal são eles os homens os verdadeiros profissionais servidores que promovem o serviço público do estado do município e da união lógico o prefeito está por trás o governador por trás a presidenta ou presidente por trás quem é que atende a população quem é que atende o cliente o verdadeiro dono do poder são vocês os servidores quem é que atende vocês seja no 195 do SAI quando ligamos para reclamar é vocês que nos atendem são vocês que nos atendem quando vamos aqui a prefeitura para buscarmos pagar o nosso IPTU transferir o imóvel são vocês servidores públicos que estão lá as ruas limpas dessa cidade são vocês que estão barrendo as ruas lá no pronto atendimento com todas as carências de serviço de efetivo desculpa de efetivo com as carências do espaço físico da falta de medicamentos de instrumentos de meios para vocês trabalharem quem é que está lá o recepcionista e depois vai lá para dentro vem o técnico vem o médico vem a enfermeira quem é que está nas escolas são os servidores públicos aquele que abre o portão que faz a comida quem é que estão nas creches cuidando das nossas crianças enquanto os pais estão trabalhando são os servidores públicos municipais eu ficaria aqui falando a tarde toda da beleza do serviço da grandeza do serviço do servidor público seja municipal estadual ou federal a administração pública sozinha não é nada precisa de vocês para isto é preciso que o prefeito que o governador que também o presidente da república os valorize como vocês merecem ora padre Pimenta não sei se deixou a docência não sei se deixou mas não deixou porque ama se for pensar no salário nas deficiências na falta de instrumentação na falta de laboratórios já deixaria estar conosco o padre Pimenta que também é professor pois é isto lá está um servidor público levando elevando as mentes dos jovens formando pessoas formando seres melhores dando instrução de cidadania de ética de moral de história como é o seu caso ensinando o passado o presente para fortalecer o futuro lá está o professor de história e assim por diante vou encerrar aqui agradecido pelo tempo que já extrapolou dado a mim dizer a todo servidor público não apenas estes que estão sendo contemplados nessa tarde de hoje mas a todo servidor público olha vão ao sindicato abracem o presidente o servidor do sindicato vamos movimentar o meu partido é o partido da mobilização nacional eu adoro mobilização é preciso mobilizar o servidor público é preciso mobilizar uma cidade um país um estado para mostrarmos para aqueles que governam que quem está que quem detém o poder é o povo somos nós encerro aqui parabéns servidor público quero cumprimentar especialmente na pessoa do padre Pimenta servidor público de vocação além da vocação do sacerdócio mas está em sala de aula enfrentando os desafios do dia a dia na sua pessoa eu cumprimento todos os outros servidores do estado da nossa federação e também neste caso aqui os funcionários os servidores perdoem-me do nosso município vocês podem contar com a minha voz podem contar com a minha força com a minha energia para defendê-los aqui nas ruas no gabinete do prefeito onde for preciso lá estarei obrigado coloco em primeira votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado com a ausência do vereador Mauro Mauro Coloco em segunda discussão o projeto 34 2014 eu gostaria como meu nome foi citado eu convivi com esses dois funcionários eles além de vestir a camisa da prefeitura sou a camisa conheço todos os dois realmente são merecedores são pessoas altamente competentes pessoas que do que late deles é até difícil eu digo isso para vocês não vou citar nome aqui para não ficar porque eu gosto muito dos funcionários da prefeitura não vou citar nome aqui mas sei que a promoção aqui vai melhorar o salário deles são pessoas de alto nível digo isso para vocês e eles vestem a camisa do prefeito não é do prefeito atual não de todos os ex-prefeitos que lá conviveram com eles eles são diferentes né mas mas nós queria dar o medo para todos mas infelizmente a lei 9 José que entende muito de lei a 566 não pode escapulir aí os 53% que a prefeitura pode gastar como funcionário gostaria de pagar muito mas a lei não nos permite eu sei da dificuldade que os prefeitos tem não estou dependendo do prefeito de forma alguma só tem que ter uma lei que infelizmente é dessa forma então coloque em segunda votação o projeto número 34 2014 os vereadores que aprovam permaneça em comissão então aprovado por unanimidade com ausência do vereador Mauro César projeto de lei número 189 189 2014 autorizo o poder executivo a conceder auxílio financeiro à entidade que mencione da outra providência o povo do município de formiga por seus representantes aprova e eu sancione a seguinte lei artigo 1º fica o município de formiga autorizado a conceder auxílio financeiro à associação de pais e amigos dos excepcionais de formiga a pai no valor de 27.606 reais cujo recurso é oriundo de doações subsidiadas através do fundo da infância e adolescência FIA artigo 2º para fazer face das despesas de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos próprios do orçamento vigente conforme a baixa prefeitura municipal secretaria de desenvolvimento urbano fundo da infância e da adolescência FIA apoia entidades de assistência social a crianças e adolescentes auxílios 1029 27.666 reais total 27.606 reais artigo 3º essa lei entrevigou na data de sua publicação revogando-se todas as disposições em contrário comissão de constituição justiça e redação comissão de finanças orçamento e tomadas de conta e comissão de serviços públicos municipais todas são favoráveis à condução do projeto plenário para apreciação eu faria um apelo aos vereadores que a PAI é uma entidade fazer elogia a PAI eu acho que faz parte do nosso dia a dia gostaria estou colocando em primeira discussão gostaria que nós fossemos bastante objetivos devido a hora que são depois de seis horas nós vamos ter dificuldade que tem vários projetos ainda pela frente gostaria com a palavra o vereador Arnaldo presidente atendendo seu pedido e como de costume serei bastante breve o Paulo presidente Paulinho Paulinho que estava aqui acabou indo embora tem muitos a fazer também gostaria muito que ele estivesse aqui agora para acompanhar essa votação ele está à frente da PAI já há algum tempo e a PAI vem desenvolvendo bastante o trabalho dele é excepcional meu companheiro lá do formiga estivemos junto esse final de semana ele fazendo uma rifa uma camisa do Atlético com a assinatura dos jogadores que foram campeões da Libertadores inclusive vai ser sorteada amanhã e essa rifa toda vai ser a renda beneficiada vai ser a PAI então não podia de maneira alguma deixar de votar esse dinheiro para a PAI muito muito pela associação e pelas pessoas que são beneficiadas mas talvez mais ainda pela credibilidade que o Paulinho na frente dessa instituição vem demonstrando a competência o carinho e o compromisso que ele tem então o Paulinho fica voto a favor pelas famílias pela instituição pelo serviço prestado mas também pela pessoa pela competência pela sua liderança à frente da PAI obrigado Paulinho por estar tão compromissada da PAI da maneira que está obrigado presidente favorável presidente presidente gostaria falar senhor governador Cabo Cunha sim muito obrigado eu inicio cumprimentando a direção da PAI na pessoa do presidente conhecido como Paulinho Imóveis e a diretora Sandra e também todos os outros professores funcionários da PAI eu cumprimento todos os senhores e as senhoras pelo brilhante trabalho que vem há 40 anos em Formiga desempenhando desenvolvendo há 40 anos a PAI está presente em Formiga e quero lembrar também que este ano as APAIs no Brasil comemoram 60 anos de fundação 60 anos de fundação as APAIs olha se nós tivéssemos oportunidade de ouvir aquele que teve a ideia de criar uma escola para para pessoas eu conversava com o Luciano e peço licença até uma instrução Luciano como que eu falo portador ou deficiente físico auditivo eu gostaria que o senhor até me instruísse é portador ou é deficiente Veja bem o Cabo Cunha quando se diz portador a gente está portando a doença coisa que a gente não porta portanto há entendimentos que também usando como deficiente físico entendeu ele pode na maioria das famílias ou a pessoa a quem está nos ouvindo pode interpretar de uma forma talvez forte mas o correto seria o deficiente físico ou até mesmo o portador de necessidade especial agradeço e peço licença Luciano para enveredar nesse assunto eu Luciano vou ficar o seguinte nem o portador nem o deficiente que eu acho padre portador pastor portador é muito forte e também deficiente vamos falar de alunos especiais porque especial tem um valor semântico muito bonito o que é especial não é Elisandra especial é uma pessoa especial uma pessoa que difere das demais que nos chama atenção então eu vou chamar os alunos da Pai de especiais de especiais e são especiais numa sociedade cada vez mais carente de amor de respeito de fraternidade de solidariedade de ética de moral de valores morais pétreos que não podem morrer então eu vou chamar de os 215 alunos da nossa querida Pai eu quero dar agora um abraço em todos vocês 215 alunos cumprimento neste momento também os pais as mães dos 215 alunos assistidos na Pai essa instituição maravilhosa nós estamos autorizando o repasso de 27.606 reais que vem do governo federal é o FIA fundo da infância e da adolescência mas eu também não posso deixar de cumprimentar o Paulinho me disse ali faço agradecimento ao executivo tendo em vista que mantém oito professoras ou nove na Pai ora eu não sabia dessa dessa novidade é boa nova e quero dizer ao executivo que mantenha estes funcionários lá mantenha os servidores ele também me disse que o estado também mantém professores lá então aqui não sei onde a minha voz vai chegar se tiver alguém do estado responsável por esta área que estou falando parabéns ao estado de Minas Gerais ao governador a administração do estado de Minas Gerais pois mantém funcionários na Pai é preciso manter sim a minha fala já está chegando ao final eu não teria palavras vereador Luciano para falar da especialidade que são as pessoas que carregam consigo alguma deficiência somente o criador teria este olhar tão bonito e tão cristalino para a deficiência os estudiosos e dejetas eles não tem está aqui um sacerdote não tem explicações quando vem uma criança que às vezes é portadora de alguma necessidade ou alguma deficiência parabéns sou favorável a Pai desenvolve um trabalho magnífico em formiga as Pais da nossa região também os nossos cumprimentos e Paulinho Sandra e os servidores da Pai e os funcionários o nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho desenvolvido há 40 anos na Pai de Formiga que lindo que é ver aqueles meninos naquele campeonato naquela Olimpíada correndo lá no Unifor bonito é parabéns presente com a palavra o vereador Luciano quero iniciar agradecendo também ao vereador Cabo Cunha pela cautela de poder estar dizendo que não sabe como poder dizer se é o deficiente físico se se é uma se é um portador de necessidade especial nessa hora eu me emociono o vereador porque é muito bonito é deficiente físico até tem um deputado o vereador que traz consigo o lema de deficiente ele deixa bem grande o T de que tire o T do eficiente ou seja portanto colocando uma pessoa como deficiente está colocando a pessoa um pouco para baixo talvez ela pode ter um um pouco um exemplo talvez uma depressão talvez algum outro problema similar e agradeço pelas suas palavras pela sua cautela quando você diz se não sabe dizer se é deficiente você é portador de necessidade especial e fico grato por isso e quero também manifestar também sobre esse projeto que mais uma vez esse ano estou tendo a oportunidade de poder estar aprovando sim um projeto maravilhoso que é que é esse da da Pai que contempla a Pai que eu sei do trabalho belíssimo que a Pai traz e nisso quero cumprimentar também o presidente que estava aqui agora há pouco o Paulinho o presidente da Pai na pessoa dele eu cumprimento a todas as pessoas os alunos que ali estão que é muito bonito eu fico satisfeito também até pelos demais vereadores quando abraça também uma causa como essa que é importante que o vereador Arnaldo no início logo no início da da reunião o vereador Arnaldo diz que poderia estar colocando uma uma intérprete aqui que para os alunos é uma boa sim a gente poder estar colocando isso aí para todos poder ter essa condição portanto todos vocês sensibilizam com a classe mas eu sou muito grato e quero deixar o meu voto favorável tá muito obrigado a todos os vereadores Presidente só para complementar eu já até falei porque o Paulinho ligou aqui o Paulinho o presidente da PAI pediu para a gente ressaltar esse dinheiro esses 27.606 reais que estão sendo repassados para a PAI ele é do imposto do salário dos funcionários da CEMIC que doam esse dinheiro para a PAI então debate abate esse o imposto nos funcionários da CEMIC e é arrecadado doado para repassado para a PAI então só para ressaltar e agradecer a CEMIC pela iniciativa outras grandes empresas deveriam fazer a mesma coisa né uma palavra para a Doutor Zé Cagaiola eu não podia deixar de pronunciar sou favorável sim a gente sabe a capacidade do Paulinho com a Sandra e os demais da presidência da PAI a instituição é uma instituição séria de muitos anos mas está caminhando bem porque a diretoria também é séria e agradecer também ao executivo por estar fazendo sua parte porque é uma obrigação dele somar também com essa instituição como as ADF a PAI asilo são várias instituições que ajudam a população e o executivo não está fazendo mais do que a obrigação mas pelo menos está fazendo o Paulinho mandou agradecer ao executivo quer dizer é uma parte bonita do lado dele também porque reconhece o trabalho mas o importante são eles ali na PAI porque o trabalho que eles fazem ali ameniza muito mas muitas famílias que tem o o seu filho especial como diz o Cabo Cunha não deficiente seu filho especial porque quem tem um filho especial tem que ter um carinho tem que ter tudo dobrado e a PAI tem isso tem esse cuidado a gente sabe o trabalho então eu queria até aproveitar não é hora mas mandar uma moção elogiosa em toda a diretoria da PAI em meu nome ou se quiser em nome da casa pode ser em nome da casa porque o trabalho que eles fazem é muito bonito e sem pensar em fins lucrativos o Paulinho tem o seu lado lá o seu negócio de imóveis então larga tudo pra estava aqui agora mesmo quer dizer é um cara que se doa sem pensar em retorno eu acho que o brasileiro tinha que fazer pelo menos cinco minutos do seu tempo como o Paulinho como muitos fazem a gente sabe que fazem mas são poucos perto de tanto cidadão brasileiro em vez de criticar em vez de querer ferir o outro faça a sua parte e deixa o outro quem sabe ele comece a fazer cinco minutos também do seu tempo por dia muito obrigado qual palavra passou o governador passou manuel eu quero aqui também meu voto favorável e cumprimentando o Paulinho também do nosso conhecimento mas também da pessoa do meu vizinho o Gugu Gustavo filho da Finha Duca amigo desde criança do meu filho e da nossa família Gugu muito conhecido lá no executivo porque ele é o ele é o maior amigo que o Moacir o Moacir tem irmão do Clayton que é o repórter que está aqui conosco jornalista conosco aqui do jornal pois não além de ser uma pessoa excelente é um dos melhores garçons que eu já vi ele já trabalhou servir eu uma vez numa festa de casamento é fora de série o Gugu é fora de série então ele é uma pessoa assim como um filho como um filho meu porque foi criado com o meu filho o Cleitair sabe disso foi criado com o meu filho nós somos vizinhos de frente então eu quero cumprimentar toda a pai da pessoa do Gugu e também quero fazer menção aqui agora a duas pessoas que estão nos visitando o padre Pimenta que está conosco o Cabo Cunho já se referiu ao sacerdote presente e também o Tenente Lúcio que está conosco também e agradecer aproveitar a presença do Tenente agradecer pelo convite que nós vamos estar é amanhã às 9h30 da manhã em comandante da sétima região do Polícia Militar o Major PM Walter Levy tem a honra de convidar todos aqui da Câmara endereçada a minha esse convite mas eu creio a cidade as pessoas que querem e prestigiar a honrosa Polícia Militar os seus 239 anos de existência então eu quero aqui agradecer sua presença Tenente meu irmão em Cristo e abençoado muito obrigado pela sua presença e também gostaria que os viradores que lá fossem representassem a casa que infelizmente viu Tenente amanhã eu não estaria na cidade então gostaria de vocês que lá estão representassem a casa lá e sei que são parceiros nossos são pessoas que realmente formiga é dependente dessa notável segurança que nós temos na nossa cidade hoje através dos militares hoje eu gostaria de estar lá mas infelizmente é uma maneira de estar ali na cidade pastor permite uma parte agradecer a presença do Tenente Lúcio eu liguei o incêndo para o quartel para conversar com os comandantes e pedir que enviesse um representante eu ingressei hoje na casa com um projeto projeto 2002 2014 que institui no âmbito municipal de Formiga o prêmio Boina de Ouro Policial Nota 10 e da Outros Providências gostaria se eu permite presidente de fazer uma leitura bem rápido o projeto é bem resumido povo do município de Formiga por seus representantes a prova e a sanção da seguinte lei artigo 1º fica instituído no âmbito do município de Formiga o prêmio Boina de Ouro Policial Nota 10 outorgado pela Câmara Municipal de Formiga aos soldados da Polícia Militar Polícia Rodoviária Polícia Civil Corpo de Bombeiro e Agente Penitenciário e Guarda Municipal se acaso lieta em Formiga que tenha se destacado em suas respectivas funções contribuindo para a segurança do município de Formiga artigo 2º referido prêmio será concedido anualmente por cada edil que fizer a indicação durante reunião ordinária mais próxima do dia 25 de agosto de cada ano data em que se comemora o dia do soldado artigo 3º as despesas decorrentes dessa lei correrão a conta de dotações do orçamento vigente e essa lei entre em vigor na data de sua publicação Câmara Luiz Paulo de Formiga vereador Arnaldo Gontem de Freitas eu tomei a liberdade de entrar com esse projeto aqui para amanhã é o dia é comemorado o dia aniversário da PM e não só a Polícia Militar mas em especial a Polícia Militar mas não só a Polícia Militar que vem fazendo aqui que são parceiras do município no trabalho que vem fazendo para nós flumiguenses mais do que justo a gente nós podermos indicar anualmente um agente da Polícia para receber uma homenagem que lógico é estendida a todos da corporação mas que venha que cada um de nós possamos indicar um policial que tenha se destacado então obrigado pela presença tenente vou mandar uma cobra do projeto já peço a aprovação dos pareceres e que sejam favoráveis a todos os vereadores obrigado pela parte coloco o projeto 189 2014 milha votação os vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado por unanimidade com ausência do vereador Marcos César coloco o projeto do leito 189 segundo a discussão eu gostaria de lembrar eu também faço parte da história da Pai a Pai foi criada no Rotary estou vendo aqui o filho do senhor Inácio Loureiro juntamente com o doutor Filim juntamente com Claudinei Rubens Garcia enfim todos os rotarianos na época empenharam muito para que esse fato acontecesse comigo hoje vai aqui meus parabéns ao Paulinho não só ao Paulinho todos os ex-previdência lá também vários presidentes passaram por lá e a minha querida Sandra que eu tenho uma dedicação muito grande por ela juntamente com a equipe que ela formou a Pai de Formiga um dos exemplos em Minas Gerais digo isso para vocês que eu conheço bem a história da Pai de Formiga participei de várias de vários acontecimentos lá e tenho certeza que a Pai vai permanecer eu sei que existe um projeto de lei federal querendo acabar com a Pai do Brasil mas os deputados juntamente com o Eduardo Barbosa estão empenhados para que esse fato não aconteça e eu tenho certeza disso porque as Pai são entidades e as cidades necessitam da sua participação vai aqui meus parabéns ao Paulinho a Sandra e a toda a equipe da Pai são pequenos recursos nós estamos repassando aqui um recurso de pessoas que jamais viram as pessoas da Pai que são os funcionários da SEMIG nós muito obrigado a eles por ter dedicado essa importância para a nossa Pai coloco em segunda discussão o projeto Centro Atenderal de 2014 coloco em segunda votação o projeto 178 de 2014 em votação os vereadores que aprovam permanecem como estão com a por unanimidade com a com a ausência do vereador Mauro César peço ao secretário que faça a leitura de requerimentos moções ofício ou pedidos de providência presidente antes da leitura do encaminhamento havia mais uma mensagem acelida do executivo mensagem número 095 2014 encaminho o projeto de lei 204 2014 que autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente das providências no valor de 12 mil reais o incluso projeto de lei tem por objetivo a abertura de crédito especial com a criação de dotações instrumentárias para possibilitar a aplicação de recursos relativos à construção do centro de referência especializada em assistência social CREAS que visa atender usuários da política de assistência social em situações de violações de direitos isso novos colegas esse projeto está entrando aqui agora gostaria de avisar vocês que geralmente nós temos uma norma aqui de entrar até as 9 horas mas devido a esse projeto ele tem que entrar na caixa econômica até dia 20 senão esse dinheiro retorna então gostaria vocês me perdoem de estar entrando com esse projeto agora apesar da importância ser pequena mas não vamos perder igual tem perdido em projetos passados esses 12 mil reais aí é uma verba de cidade do governo federal para a nossa para as nossas entidades então está dando entrada aqui agora e gostaria que os os novos colegas desse parecer favorável para que esse projeto esteja em mãos da caixa econômica até dia 20 então nós vamos aprovar até dia 16 na próxima reunião gostaria dos vereadores depois de se entender isso que isso aí nós temos que votar esse projeto tem que ser entregue na caixa econômica federal até dia 20 então continua agora sem reencaminhamento requerimento pedido de providência só um esclarecimento ao tenente Lúcio quando eu fiz a leitura do projeto eu li aos soldados da polícia aos membros da polícia que é para abranger todas as patentes encaminhamento de requerimento noção pedido de providência vereador Mauro César Alves de Souza requer que seja justificada a ausência sua ausência na 65ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga a ser realizada no dia 9 de junho de 2014 por motivo de reunião previamente agendada com o deputado estadual Gustavo Aladares para tratar de assuntos de interesse do município que o prefeito municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito providencie a operação Tava Boracos nas ruas do seguinte bairro Galvorada Jardim Alvorada Lajinha Cidade Nova Rosa Mística Nossa Senhora de Luz Ouro Verde Ouro Branco Jardim Montanhês Industrial que seja enviado moção elogiosa ao comandante da Polícia Militar de Minas Gerais ao comandante da 7ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais Coronel PM Eduardo Campos e Paulo de Paulo e o comandante da 13ª Companhia Independente Major da PM Wellington Levi Teixeira juntamente com toda a sua equipe pela comemoração dos 139 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e ao dia do pessoal da Reserva e Reformados que acontecerá no dia 10 de junho O vereador Arnaldo Contigo de Freitas Arnaldo Contigo requer que o prefeito que o prefeito municipal providencie a rápida e urgente finalização das obras da avenida do vereador José Regino bem como a finalização da avenida enquanto o andamento das obras que o prefeito municipal providencie a limpeza do final da rua José Pedro da Silva no bairro Bela Vista onde o barranco encontra-se desmoronando a frente de frente a nova capela que aquela comunidade está construindo no local e que tome ainda as providências para a instalação do novo ponto de iluminação do local colocando o fim à escuridão que traz consigo a falta de segurança aos moradores e frequentadores da referida capela que seja enviada a moção elogiosa a todo efetivo dessa terceira companhia independente de polícia militar de Minas Gerais de Formiga pelos 239 anos da instituição que em muito contribuiu para a segurança de nossa cidade e de nossos cidadãos formiguinhos que seja enviada a moção elogiosa ao senhor Luciano José Rios pela organização e realização da 49ª Expo Formiga realizada entre os dias 5 e 8 de junho de 2014 que seja enviada a moção elogiosa ao senhor Helder Riccieli pela participação na organização e realização na 49ª Expo Formiga ao professor Guilherme por representar a Formiga no concurso que conquistou o segundo lugar em Minas Gerais e que a secretária geral da casa envie um ofício ao Ministério Público em caráter de urgência para acompanhar o concurso público que a Prefeitura está organizando para segurar a lisura do mesmo tendo em vista já o receio que a população tem na infraude já chegando denúncia aqui que esse concurso seria com cartas marcadas então que o Ministério Público acompanhe a lisura deste concurso se algum vereador tiver matéria enviar a mesa com a palavra o vereador Perú hoje com muita honra eu estou aqui com o convite passar aos novos colegas sobre a inauguração da quadra e do repeitor na escola Arlindo de Mello mais algum vereador? por favor a palavra obrigado vereador Peruca posso ler vereador? A Prefeitura Municipal de Formiga juntamente com a escola municipal Arlindo de Mello convida vossa senhoria e família para a inauguração do refeitório e da quadra de esportes 10 de 6 de 2014 às 18h30 escola municipal Arlindo de Mello sua presença é muito importante obrigado vereador Peruca eu que agradeço a todos e conto com a presença de todos da manhã será uma honra na minha sensação quero que só passar que fazer o convite a toda a imprensa a toda a população formiguense para essa inauguração amanhã às 19h lá na escola Arlindo de Mello e para quem não conhece a escola Arlindo de Mello foi iniciada ela tem o nome de Arlindo de Mello por qual motivo? ela foi na época a gente no Sousa e Silva não tinha escola então a escola ela é o doutor Oswaldo Cruz lá no quilombo então na época tinha uma diretoria associação de moradores que era formada pelo senhor José Bonner João Rita e o Paulo da Solene como aquela dificuldade que o pessoal da região do Sousa e Silva tinha que não tinha escola eles procuraram empresário na época o senhor Arlindo de Mello para pedir a doação de um terreno e o senhor Arlindo com toda aquela dedicação de empresário como pessoa que gostava de investir na região do bairro Sousa e Silva doou dois lotes para ser construída a escola e através da administração Jaime Mendoza que era o prefeito da época era um homem que sempre construiu escola na área da educação iniciou-se a escola Arlindo de Mello hoje depois disso aí teve vários prefeitos que veio cada um fazendo as melhorias e acrescentando a escola iniciou com Jaime Mendoza que foi um que mais construiu escola os prefeitos que mais construiu escola depois veio Juarez Carvalho que comprou uma parte do terreno aumentou também mas no início só era duas salas e uma cozinha aí depois veio o doutor Eduardo Braz também que fez uma ampliação veio o Luiz Veloso também que fez mais uma parte e agora é uma satisfação muito grande porque nesses mandatos passados eu estava com o vereador e participei de estudo e agora como na administração Moacir Ribeiro está uma administração ligada a nessa área de atender as comunidades porque e é uma reivindicação da comunidade junto com esse vereador feito nessa casa encaminhando ao prefeito municipal então junto com os moradores dos bairros Souza e Silva Maringá Industrial Soldade e Mangabeiras também com a diretora da escola todos os seus funcionários professores toda a área e pais e alunos que através de uma baixa assinada fazendo essas reivindicações que amanhã nós iremos inaugurar que é um repeitorio porque é uma escola que tem mais de 400 alunos então com as emendas com o que vem acontecendo não tinha um repeitorio adequado para atender esses alunos e hoje está sendo construído amanhã será inaugurado foi construído esse repeitorio junto a prefeitura associação de moradores pais e alunos e com a uma parceria com o senhor Arlindo de Mello filho porque a escola leva o nome do pai dele e com muito orgulho ele ajuda muito a escola como a comunidade é uma melhoria para a comunidade e está sempre presente então essa parceria houve o Moacir Ribeiro prefeito através da sua secretaria de obras junto com o Ney com o Raimundo com o Luizinho que tanto empenhou para aquela obra saísse e os pintores pedreiro isso para a gente está sendo assim uma coisa de muita importância para a comunidade então tenho a agradecer muito essas pessoas que participaram e que estão lá e que amanhã vão no ar aqui é eu refeitório a quadra nossa lá era uma quadra que não tinha arquibancada era uma quadra que não tinha acesso foi toda reformada arquibancada pronto está lá amanhã os senhores vão estar presentes vão ver o que melhorou para a escola então a quadra arquibancada reforma e ampliação da escola com o refeitório então para mim é uma satisfação muito grande estar nessa casa representando a comunidade e a região e amanhã a gente tem uma obra que será inaugurada de grande benefício a toda a comunidade daquela região e essa aí convida a todos os senhores a imprensa e toda a população flomiguense e parabenizando também ao prefeito Márcio Ribeiro pelo coração que tem pelo atendimento que dá às comunidades eu queria uma parte da sua fala todo prazer eu gostaria também de aproveitar e te parabenizar porque desde que nós trabalhávamos juntos na administração do ex-prefeito Joarese Carvalho eu conheci o seu trabalho naquela comunidade eu vi o quanto você empenhou para a reforma daquela escola naquele ano na administração do prefeito Joarese e depois seguimos vereadores e eu vejo o seu trabalho o seu empenho com a sua comunidade você está de parabéns você também é um grande parceiro com aquela comunidade além do prefeito você como vereador você está de parabéns Pois é colega você participou pra mim foi uma honra muito grande participar como eu já falei com o prefeito Jair Mendoza que iniciou tudo aqui a trabalhar o Eduardo pois veio o Joarese que fez né Joarese comprou o terreno onde é a quadra hoje você que negociou o terreno e comprou então eu já fico satisfeito de todos esses prefeitos que participaram hoje e eu sempre estava aqui nessa casa participando com isso então pra mim que moro na comunidade sei o dia a dia se problemar é uma honra muito grande de ter hoje ter aqui está do lado o Joarese que hoje o Joarese foi com a de lá como você também participou Josina a gente estava junto naquela época e hoje tem um prazer muito grande de estar sendo construído mais uma obra lá então nós estamos a ver a nossa comunidade crescer a nossa região cada dia que passa crescendo mais e atendendo melhor as pessoas os moradores que dependem ali realmente vocês estão parabéns e lá tem um nome de senhor Arlindo é um nome que a gente jamais vai esquecer por mim e tanto ele como os filhos dele continuam da mesma forma ajudando a cidade por mim me lembro dos investimentos lá pelo o senhor tem a cumprimentar que você tudo que tem lá no Souza e Silva eram as coisas feitas através de pedido de você e você realmente luta pelo desenvolvimento daquele bairro e lá a responsabilidade daquilo que eu falei antes é muito grande porque o nome da escola é de uma pessoa muito grande digo isso pra vocês grande em todo sentido não financeiramente mas sim a parte humana do senhor Arlindo me lembro que eu tive a oportunidade de conviver muito com o senhor Arlindo era um homem que quando ia a São Paulo muitas vezes ele foi de carona comigo disse pra vocês todas as vezes eu brincava muito com ele senhor Arlindo eu estou indo para São Paulo amanhã então vou com você e na hora que nós tomávamos café nunca tinha dinheiro no bolso tinha coisa de integração ele enfiava ficava enfiando a mão no bolso mas eu tinha que bancar o senhor Arlindo eu tenho um carinho todo especial por ele realmente deixou uma casa a vida dele aqui na terra e o Jean Mendoza teve a felicidade de colocar lá a escola com o nome do senhor Arlindo eu só tenho vou fazer o possível e o impossível me chegar a tempo amanhã estar lá junto com você será um prazer muito grande ter você lá que participou como estou convidando todos esses prefeitos também que a gente estou convidando e saber que o senhor Arlindo foi um na área social foi um grande empreendedor todo o que deram para melhorar que era para fazer para ajudar o povo aqueles menos favorecidos trabalhadores o senhor Arlindo estava sempre ajudando então para mim é uma satisfação muito grande então eu convido todos os moradores da região do bairro Sousa e Cívico toda a população formiguense para estar lá amanhã um prazer muito grande estar mais uma obra para a comunidade então a gente todos nós vereadores que estamos aqui tem um sonho de realizar obras em prol da população do povo que nos elegeu então para mim é uma satisfação muito grande estar amanhã inaugurando mais essa obra para servir a toda a comunidade da região do Sousa e Cívico Qual a palavra vereador? Preciso fazer um voto de moção longevosa aqui quero prevenciar também a administração municipal pelo desfile do 6 de junho ao prefeito Márcio Ribeiro e também não podia deixar aqui a secretária o secretário de educação o geral a adjunta a Elisane secretaria de cultura a Elisabeth a Elisabeth e a Maria também a adjunta e também o secretário de comunicação o Flávio e o Ivar Soviano pelo excelente trabalho e parabenizar a toda a escola que desfiou no desfile do 6 de junho pela dedicação dos professores dos pais de alunos alunos todos os diretores e mandar uma moção longevosa também para a diretora da escola Paulo Barbosa a Juliana pelo excelente trabalho que faz lá e todos os funcionários pais e alunos pelo desfile do 6 de junho e queria também que fosse encaminhada a moção longevosa e isso tive uma reunião na minha comunidade esse fim de semana e a gente nunca esquece daquelas pessoas que trabalham em prol do trabalhador da comunidade então essa pessoa é um exemplo de ser humano é uma pessoa que não visa muitos profissionais visam mais financeiro esse é um ser humano que tanto que ajudou na minha comunidade atender as pessoas trabalhador carente sem visar financeiramente e até eu tive numa reunião essa semana a gente toca um problema de médico na comunidade tem uma baixa assinada na comunidade pedindo para que ele volte trabalhar na comunidade é o querido ser humano pessoa que eu admiro demais uma pessoa que exemplo para muitos de nós formiguinhos José Imbuaba Pernambuco eu quero que seja mandando uma moção longevosa a pedido dos moradores do Sousa e Silva região uma reunião que eu tenho essa semana e agradecimento por tudo que ele já fez para a comunidade porque é uma pessoa que ninguém esquece que começou na comunidade em 93 trabalhando duas vezes por semana não tinha posto de saúde não tinha estrutura nenhuma atendia na capela não arrumou uma mesa para se vir de marca ele ia lá duas vezes por semana atendia 70 pessoas por semana isso sem pensar o que ele recebia nem recebia porque o que a gente conseguia dar talvez o dia que tinha condições de dar era gasolina mas isso dele nem queria receber então uma pessoa humana e dedicada seja enviada a pedido da população da comunidade da reunião que a gente teve essa semana e pedi a ele quem sabe amanhã resolve voltar para a comunidade estar de braços abertos para receber Piro eu gostaria de fazer parte junto com você para realizar a formiga pelos seus 156 anos aplaudindo também a secretária da cultura Elisabeth por entregar a formiga à casa do engenheiro eu estive presente lá também ela dando sequência àquele projeto feito na administração 2001-2004 enquanto a aproveitou ela adquiriu o terreno então não tivemos esse estilo cívico super interessante onde quero cumprimentar todos os alunos professores e direção das escolas pela belíssima apresentação é muito importante festejarmos esses aniversários porque desperta nos fluminguenses amor e respeito por nossa cidade cumprimento também ao comandante do tio de guerra que ajudou nessa organização o Marco Aurélio aos atiradores enfim todos aqueles que fizeram essa grande acontecimento cultural na nossa cidade eu fico feliz de ver uma das obras de formiga uma casa construída no ano 1903 ser novamente ativada em benefício da comunidade formiguense me lembro quando a profetora adquiriu me lembro quando os vereadores o Jairzinho já fazia parte você também peruco juntamente com a rede adquirimos 44 mil metros quadrados de área para que a gente pudesse fazer fiz até um apelo ao prefeito para que fizesse lá terminasse o projeto já fez a Secretaria de Educação fez a reforma da casa do engenheiro e agora falta na parte cultural o teatro aberto um teatro que realmente tem um projeto faz parte do complexo é um teatro que vai vai marcar a administração daquele prefeito que ele fez essa obra muito obrigado por fazer parte com você desse dessa dessa moção que você faz a área da cultura formiguense realmente brilhou o nosso o nosso aniversário vou falar da Emel isso aí foi criado também por nossa administração o coral deu um verdadeiro show digo isso para vocês qualquer cidade que tem um coral da altura da Emel me desculpe aí prologar eu quero fazer um pedido de providência até que como o prefeito está atendendo o vossa excelência o pedido do banheiro aqui na praça de Turvar Ferreira Pires que seja eu fazer um pedido de providência que seja estendida a praça ao lado da capelinha de Santo Antônio ali e lá do Prato Clemente porque o pessoal está reclamando recebeu uma porque o pessoal está lá julgando tudo porque eles também não têm o direito então fazer um pedido de providência ao senhor prefeito que estenda esses banheiros às outras praças da cidade porque isso é importante o pessoal está lá praticamente a Rússia Lariva a Rússia Lariva todas as praças da cidade porque isso é importante e reformar também o da praça da rua Bernardo Faria também reformar então caminha os pedidos de providência do senhor prefeito e terminando as minhas palavras eu conto amanhã todos os moradores ali da região do Sousa e Silva e os colegas da casa aqui e a população em geral para estar lá junto com mais essa obra do prefeito no Assi Ribeiro inaugurando na região do Sousa e Silva é uma das que nós vamos começar agora e tem mais cinco andamentos para a gente inaugurar até o fim do ano se Deus quiser pra mim é uma honra prazer muito grande com a palavra o vereador José Sr. Presidente eu gostaria que fosse enviado um ofício aos Correios de Formiga a chefia do Correio de Formiga solicitando a entrega de correspondência aos moradores do bairro Geraldo Veloso segundo a reclamação dos moradores eu estive lá hoje e eles não estão recebendo as correspondências nas suas casas tem que deslocar até um posto do Correio na cidade para pegar as suas coisas banderas isso está trazendo grande transtorno porque eles sabem muito bem que as pessoas que ali residem são pessoas de baixo poder aquisitivo e não tem as condições necessárias para se deslocar lá toda semana para ver se chegou o posto de manda se não chegou então eu quero que seja enviado esse pedido à direção do Correio para que faça essa entrega alguns comentam que talvez o Correio está preocupado com a falta de segurança mas eu quero aqui defender os moradores do bairro Geraldo Veloso e dizer com tranquilidade que lá é um bairro igual aos outros bairros de Formiga não vejo todo bairro tem problemas mas lá não é o bairro problemático da cidade lá nós evidentemente teremos que fazer bastante infraestrutura lá quando já está começando mas eu vou lá todo dia nunca vi uma coisa de agressão a uma pessoa que está visitando a uma pessoa que transita naquela região foi muito ordeiro e receptivo e gostaria também de fazer um pedido através do secretário de obras ao prefeito Moacir especialmente ao Gilmar para que coloque trilhos no Matabu após a entrada do Cerrado parece que não sei se é defeito às vezes da colocação do Matabu lá várias dezenas de pessoas sempre já caíram lá eu sou testemunha disso porque até eu mesmo caí e então outro dia já mais duas pessoas no mesmo dia caiu e além de trazer danos materiais pode trazer danos físicos o pessoal realmente corre muito risco naquele Matabu e o trânsito aumentando graças a Deus aquela região está sendo uma região promissora através do turismo através da produção agrícola então que o senhor prefeito autorizasse o Gilmar para que fizesse esse reparo naquele Matabu o mais baia possível e com referência ao inauguração da obra solicitada pelo Peruca bem atendida pelo efeito Moacir quero paralisar o efeito Moacir e principalmente paralisar ao vereador Peruca que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo nessas reivindicações e ele está de parabéns a sua comunidade está de parabéns porque realmente Peruca como diz o Claudinei ele corre na frente ele pede e cobra e está sendo beneficiado dessa inauguração amanhã paralisar também o grupo Arlimbello através do DIN que são parceiros da comunidade são parceiros do relador Peruca e sempre está ajudando aquela comunidade e vocês estão de parabéns foi uma obra que ficou muito bonita nós estaremos lá amanhã se Deus quiser para a inauguração e dentro das inaugurações quero paralisar também pela inauguração da reforma da casa do engenheiro tem também a faixa do PEC que já está em fase final e perabéns ao prefeito porque nós temos lá a administração tem lá já licitado e marcada licitação mais de 20 obras são 28 ruas para as fatadas licitação marcada construção do centro infantil bairro Geraldo Veloso que foi comentado aqui construção do ginásio polosportivo da escola municipal Pio XII no Rosário construção do ginásio polosportivo da escola municipal Florencio Rodrigues Nunes em Ponte Vila pela instituição daquela comunidade de Ponte Vila que há muito tempo carece dessa obra e está sendo atendida pelo tema da construção do centro de educação infantil do bairro Ouro Verde ampliação da escola municipal Paulo Barbosa é uma escola com potencial muito grande e demanda uma ampliação que começou no governo passado mas infelizmente por problemas estruturais da empresa que ganhou a licitação para aquela obra ela foi interrompida e agora está sendo reiniciada também a cobertura da quadra da escola municipal Angelita Gomes também um sonho do morador do bairro Cidade Nova de Gerardo Balbino e adjacências também a cobertura da quadra da escola municipal José Antônio Couto que há poucos mais de um mês ou um mês pouco eu estive lá com o prefeito Moacir e ali até me surpreenderam os alunos com o pedido dizendo que teria recebido uma resposta que em Firmiga tinha muitas quadras que tinha prioridade para ser reformada para ser coberta mas lá eu e o prefeito Moacir não a prioridade não existe prioridade prioridade só para todas as escolas para todos os alunos principalmente uma escola tão grande como a do distrito de Alberto com os alunos muito gentis muito educados e precisa realmente dessa quadra para as suas atividades esportivas também a cobertura da quadra da escola municipal José João de Berna na Fazenda Velha cobertura da quadra da escola José Honorato de Castro na Vila José Branco cobertura do pátio da escola municipal Lídia Braga em Rosário aquisição de duas academias ao ar livre conclusão do refeitor da escola municipal Arlindo Belo que será inaugurada amanhã aquisição de imobiliário para a escola municipal aquisição de livros de literatura para os alunos da rede municipal também quero parabenizar pelo mutirão da operação Tapa Buracos e da limpeza pública foi solicitado pelo o atleta do Mauro César aqui algumas ruas que são do meu bairro que até já foram beneficiadas com essa operação então vejo que realmente a administração agora apanhou um rumo progressista e tenho certeza que várias inaugurações irão ter esse ano e nos anos futuros da administração do Moacir quero parabenizar para ele e toda a sua equipe porque realmente os projetos começaram a sair na gaveta e estão em andamento e o povo de Fulhu será muito beneficiado eu gostaria de pedir a você vereador eu gostaria essa quantidade de óbvios que você falou que me desse bastante velocidade isso que o povo quer ver eu gostaria de pedir aos vereadores o que falta eu gostaria de me dar os últimos 5 minutos para que eu pudesse falar sobre a reunião junto com o secretário de saúde e mais algumas coisinhas vou gastar 5 minutos mas gostaria de passar a palavra para o Cabo Cunha primeiro depois de vocês me desse 5 minutos aqui para que eu pudesse encerrar a reunião se eu não tiver terminado e o senhor precisar assinalize aí por favor que aí eu paraliso e o senhor fala muito obrigado presidente eu ouvi aqui todas as obras que serão inauguradas não há demérito eu não quero tecer e não concordo com algumas palavras são dirigidas às autoridades de Formiga já manifestei isso aqui é preciso ter respeito com as autoridades seja o prefeito seja o vereador seja o promotor ou o juiz não gostando da administração é uma coisa eu estou aqui para cobrar e eu vou cobrar agora mas cobrar como é de costume a comunidade conhece a minha forma de trabalhar eu não gosto de tecer palavras desfavoráveis indelicadas deselegantes mas vou cobrar e acho legal que o vereador tenha a presente como é um vereador que está mais próximo do executivo a presente o que foi feito o que será feito mas eu quero cobrar o seguinte para quem está me ouvindo como anda a saúde em Formiga recebia pouco aqui ele subiu para tomar um café ele esteve esse final de semana no plano de atendimento com o seu filho ele estava vomitando desidratado ele chegou às quatro da manhã ele só foi atendido às seis e meia da manhã quando ele não suportava mais pois o filho desmaiou nos seus braços ele disse vou chamar a polícia aí atenderam e a conversa do pai e de outras pessoas que estão comentando comigo sobre atendimento no plano de atendimento especificamente quero falar aqui dos médicos é o que tem chegado para mim por favor o que é que está acontecendo de quatro até seis e meia uma criança vomitando criança com febre o que é que está acontecendo nós vamos ter de fazer agora umas umas temos de ir ao ponto de socorro de madrugada para verificar o que está acontecendo então por favor eu sei que vão realizar muitas obras vereador José eu sei disso que vão realizar e sei que o prefeito está com vontade de realizar mas eu quero que o prefeito em conjunto conosco envie todos os esforços para que nós tenhamos uma saúde de qualidade nós não podemos mais ter esse quadro de criança vomitando com febre ficar duas horas e meia aguardando do lado de fora do pronto atendimento onde estava o médico impossível suportarmos lá no bairro Nossa Senhora de Lourdes o bolso de saúde Diogo Souto Diogo Diego Souto as pessoas têm de chegar às três da manhã três e meia quatro para pegar a famosa ficha que aquilo funcionava lá no tempo do INAMPS hoje é INSS algo antigo não é dessa administração eu compreendo vinha da outra mas por favor prefeito vamos resolver essas situações das famílias que mais precisam eu estou aqui para te dar suporte mas por favor é inadmissível alguém chegar no pronto atendimento às quatro da manhã uma criança vomitando com febre e sair de lá às seis e meia aliás ser atendido às seis e meia perdoe-me ficar duas horas e meia de dez em dez minutos segundo o pai a criança vomitava e foi desidratando e chegou a desmaiar nos braços do pai por favor eu espero não ter de contar essa história nunca mais aqui mas se chegar vou contar presidente com relação ao SAI a do Luciano acompanhou aqui o atendimento que eu fiz algumas senhoras lá do bairro Nossa Senhora de Lourdes onde segundo elas não chega água e a conta de água está muito cara alguém que consumia 20 mil litros mensal está consumindo 33 mil segundo a minha amiga que esteve aqui o Luciano presenciou nem água tem no bairro Nossa Senhora de Lourdes em algumas regiões e como que vai aumentar mais de 60% o consumo quero pedir ao diretor do SAI por favor diretor abra um canal de comunicação com a população a administração pública de ofertar para o contribuinte um telefone para se reclamar alguém do SAI por favor quem é que vai receber essas reclamações mas a reclamação deve ser ouvida atendida e ir às casas das pessoas que estão reclamando eu estou aqui também muito chateado ouvido do engenheiro da Imater dizendo que nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida foi construída pelo governo do estado isso é governo do estado eu não sei se é Minha Casa Minha Vida alguém disse que é Minha Casa Minha Vida não sei se é isso não é um subsídio segundo ele até 5 mil para construir casa na zona rural meus amigos dia 27 deste mês nós vamos dia 23 estaremos comemorando o dia do labrador presidente eu convoco o senhor a mesa diretora e os outros vereadores nós temos de cobrar do poder executivo qual é a secretaria que está com essa documentação de cerca de 120 mil 120 famílias segundo o LACI se pode beneficiar uma família de pequeno produtor rural um casal jovem um casal idoso onde apenas um é aposentado outras vezes não é por favor gente não foi construída uma casa na zona rural como que nós vamos cobrar do homem do campo que ele permaneça no campo a administração pública municipal estadual federal tem de ter um olhar voltado para o homem do campo é ele que produz os grãos ele que produz os alimentos e vejo lamento ouvir padre pimenta o presidente o engenheiro da EMATER dizendo que não foi construída nenhuma casa na zona rural se tem esta verba do governo do estado de 45 mil reais segundo a fala do engenheiro LACI da EMATER o que estamos fazendo? eu quero a secretaria geral da casa e sempre muito competente Carla que faça esse ofício amanhã por favor eu sei que a senhora tem muito trabalho aqui em nome da casa para o executivo para cobrar quem é que está com essa documentação quando serão construídas essas casas na zona rural para as famílias carentes eu sei que a senhora está muito empenhada muito ocupada mas vamos fazer chegar isso padre está rápido amanhã tarde se precisar eu venho aqui assino se o presidente não estiver o homem do campo falamos tanto do homem do campo temos música para o homem do campo poesia para o homem do campo quadros bucólicos mas nada acontece absurdo me ajude para cobrar isso também tem que ser um homem altamente politizado que tem pela sua formação de professor de história além também da sua formação religiosa de teologia e tudo mais sábado eu estive no Cristo Redentor lamento aniversário da cidade perdoe-me aniversário da cidade ocorreu sexta-feira foi sexta-feira eu fui com minhas sobrinhas pequenas ao Cristo para mostrar o Cristo o Cristo fechado secretária 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 de cultura secretária de desenvolvimento econômico prefeito municipal vamos abrir o Cristo vamos voltar aquele espaço é público as pessoas vinham de fora para buscar ali uma recreação as portas estão fechados o Cristo de braços abertos querendo alguém para abraçá-lo né e não tem jeito ficamos no meio do mato fizemos umas fotografias vimos a cidade que tem uma vista panorâmica belíssima prefeito eu sei que o senhor está com boa vontade pelas obras aí vamos realizar isso também rápido o bairro Santa Tereza merece vamos devolver para a cidade de Formiga um patrimônio histórico construído pela mãe do Claudinei Silvio Santos eu quero agradecer as diretoras do GOT Polivalente Ango Sandra Terezinha Rodolfo Almeida Escola Normal e toda a comunidade formiguense pela campanha da ACOM a associação de combate ao câncer do centro-oeste mineiro nós conseguimos muitas mechas de cabelo de cabelo muita alimentação tivemos de levar numa Kombi da ACOM para Divinópolis essa associação que nos assiste muito bem portanto obrigado a direção aos estudantes aos pais de aluno à comunidade formiguense e também os veículos de imprensa que deram toda a cobertura presidente último assunto eu quero estar em estudo nesta casa desde ano passado pela auditora Mariana um pedido de providência um requerimento de número 85 e é preciso que se conheça o que já foi pedido é o seguinte presidente solicita a contratação de intérprete de Libras haja vista que as reuniões são transmitidas via TV e internet com esse profissional no momento da transmissão das reuniões desta casa os portadores eu vou retirar depois de deficiência auditiva poderão acompanhar todos os trabalhos a auditora da casa doutora Mariana disse que se o serviço não ultrapassar oito mil reais o senhor pode contratar sem licitação então está aqui já foi feito o estudo ela já parece que já conversou com a Nilce a mesa diretora aí vamos implementar não é do Cabo Cunha por favor não sintam é o Cabo Cunha que fez o pedido não é para a comunidade eu sei que o senhor quer que as nossas reuniões cheguem em todos os bairros eu agradeço estar com o senhor a palavra eu tenho mais assuntos mas não vou vou deixar o senhor finalizar doutor Mariana se me permite falar aqui porque eu só tenho cinco minutos eu gostaria de para me 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 colocar no busco lá uma pessoa que foi um dos criadores do assílio da Santa Casa foi um ex-prefeito uma pessoa que realmente marcou presença aqui aqui no nosso meio gostaria de mandar a família frade um abraço o meu abraço de peso pelo amor do monarca e outro irmão dele estendido a toda a família também também meus sinceros peso na família do Vicente Camista amigo de vocês todos aí e gostaria também encaminhar vou encaminhar o ofício ao ao doutor Ricardo Pessa delegado regional para que seja marcada uma reunião para que uma comissão de vereadores fosse lá visitá-lo nós estamos tendo muita reclamação a respeito da demora de carteira de identidade e também para o empacamento de veículos gostaria vou fazer uma correspondência para ele levar o conhecimento do nosso vereador eu não tenho nada a reclamar dele digo isso para vocês lá na Chevrolet eu não tenho mas a população de Formiga hoje ela está tendo problema com referência a carteira de identidade e empacamento de carro usado em tempos passados houve alguns problemas aí mas isso aí já passou eu acho que a casa agora já está em dia e vamos para que ele eu vou fazer uma correspondência dele para que eu nomeasse depois uma comissão né para que conversasse com ele dialogasse com ele a esse respeito nós queremos somar junto com ele não queremos aqui não falo como crítica de forma alguma dizer a vocês também a todos os vereadores que eu e o vereador Arnaldo estivemos hoje reunião com a secretária da saúde juntamente com a sua assessora a vice a vice a vice Mayara Mayara Maria Inês nós nós estamos falamos a ela que nós a Câmara é parceira deles mas gostaria que eles tivessem um atendimento muito bom para que a população de Formiga ficasse feliz com isso nós falamos sobre o problema de atendimento da comida ela já está providenciando a respeito do transporte que tem deixado muito problema para a nossa cidade eu e o Arnaldo tivemos conversão com ela mais de uma hora e meia né Arnaldo a respeito nós fomos lá para somar e para dar soluções não para criticar não porque crítica já está demais nós queremos soluções agora né nós fomos até por sinal nos tratou muito bem são pessoas realmente competentes mas pelo que eu mas o Arnaldo sentimos ela precisa de uma força perante ao prefeito não aos outros secretários ficar independente dos outros secretários ela ser ligada ao prefeito ela ser ligada ao prefeito para não sofrer interferência de determinados secretários falei isso aí falei com ela sobre isso ela até pediu que nós vereadores fizesse né Arnaldo diretamente a elas de ser parceiros dela levasse lá os problemas nossos da cidade que ela ia olhar com bastante carinho falei com ela também fiz uma denúncia também a ela quando eu minha secretária pediu para que a gente conseguisse um carro para levar uma pessoa em Belo Horizonte ele simplesmente o chefe de transporte perguntou qual que é o vereador quer dizer que há discriminação ela ela ficou chateada com isso ficou chateada com isso com referência também a ela está fazendo processo também com o fornecimento de comidas também como está sendo levado para lá elas realmente estão bastante foi bastante interessante a minha a minha a minha vida do Arnaldo abriu gostaria que nós fôssemos parceiros dela das duas eles são nós saímos de lá eu e o Arnaldo bastante felizes assim pela como nós fomos atendidos mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo nós saímos de lá pedindo a ela que fosse tivesse um trabalho independente dos outros secretários da palpita na administração dela presidente nas duas gostaria com relação a identidade eu vou pedir depois o senhor está na presidência esse ano o senhor sabia que a identidade pode ser confeccionada aqui no poder nós temos um projeto de lei que é de minha autoria que é o que criou a comissão de direitos humanos então no projeto é uma parceria com o governo do estado e até hoje nenhum presidente realizou esta ação não observou esse projeto que infelizmente na política tem ciúmes eu peço ao senhor eu já reuni com o delegado regional no início do ano deste ano e falei para que nós iríamos marcar uma reunião com o senhor a câmara pode realizar aqui a confecção de carteira de identidade basta para isso esta parceria da câmara com a secretaria de defesa social do estado e fica muito mais rápido porque nós vamos ligar direto para o estado você faz aí na hora presidente eu realmente eu fiquei triste o dia que eu cheguei lá com a quantidade de gente lá aí falei isso para o prefeito você sabe que tem seis funcionários da prefeitura e a prefeitura paga 8 mil reais de aluguel lá não sei se vocês sabem disso tem seis lá por que atender mal as pessoas por que eu acho que isso aí eu e o Arnaldo questionamos muito hoje a secretária da saúde a esse respeito determinados funcionários tratando mal as pessoas por que por que você mal atendido agora está nos preocupando esse negócio de carteira de identidade hoje que hoje daqui uns dias o Arnaldo o menino dele vai nascer ele gostaria de fazer uma carteira de identidade o menino é isso menina menina então está dessa forma está todo mundo à procura de carteira de identidade hoje as pessoas e nós estamos tendo dificuldade eu conheço muito o doutor Ricardo uma pessoa super competente muitas das vezes não está sabendo disso gostaria que eu vou fazer um ofício para ele para ele que marcasse e também eu quero cumprimentar o secretário de obra e viu o não o Zé Zingaiola estive lá e infelizmente a avenida a avenida Brotel está sendo tampado os buracos lá e só que tem Arnaldo por incrível que pareça o senhor Juarez nós trabalhamos não damos um duro danado pede lá o prefeito para dar as botinas para nós eu achei aquilo até engraçado nós estamos sem botina eles foram dando um duro só uma parte só uma parte mantinha ninguém descalço não né não não porque ele é um absurdo se tiver alguém descalço Juarez lá na feitura não tem estoque de botina porque eles não estão fazendo as coisas certas eu vou defender porque eu vi lá um depósito de botina muito grande eu só passei lá para cumprimentar meus parabéns para vocês dar parabéns ao Raimundo e toda a equipe esse mesmo eu sou Juarez arruma uma botina para nós eu acho que isso muitas vezes pode ter falado isso por brincadeira não é isso eu gostaria que o Arnaldo também já que você chegou aqui Arnaldo falasse um pouquinho sobre a nossa reunião junto com a secretária da saúde Oi a reunião presidente eu não saí totalmente satisfeito mas também não saí satisfeito não dessa reunião reunião foi questionado por que de não nos receber foi questionado algumas algumas questões aqui que nós já havíamos levantado e não tinha resposta como aquela denúncia da alimentação o que está sendo feito para que não esqueça mais paciente ou acompanhante pelo horizonte a maneira de gestão da secretária da secretaria sobre o pronto atendimento nós chegamos lá tinha 80 pessoas para ser atendido médico que tinha para estar lá 7 horas da noite chegando às 8 porque estava em outro plantão em outra cidade demora uma hora para estar vindo então nós levantamos várias questões com a secretária algumas ela conseguiu me convencer que está trabalhando tentando ajustar embora na minha maneira de se eu fosse o gestor trataria diferente algumas algumas soluções que ela algumas situações lá situações que ela adotou não me convenceu em nada por exemplo Luciano aquele menino que ficou graderante que ficou em Belo Horizonte abriu uma sindicância para saber o porquê porque talvez um motorista falou para outro que talvez iria pegar o outro que levou alguém na ambulância voltou com a ambulância vazia ou seja existiam vários motoristas de formiga naquele dia em Belo Horizonte voltaram-se carros vazios e o erro de comunicação foi tão grande porque talvez você tem que buscar talvez eu vou trazer talvez talvez onde uma secretaria de saúde que não está lidando com números está lidando com pessoas com ser humanos não tem sequer implantado um bloquinho eu acho que até o homem da caverna fazia isso na empresa que se ele tivesse uma empresa ele teria que era um bloquinho de comunicação interna e sequer tem isso na secretaria e há instrumentos muito mais eficientes que um bloquinho de comunicação interna mas se tivesse isso apenas um bloquinho de recado para um camarada assinar e ler para outro passar o que é a minha obrigação e o que é a sua não teria acontecido o que demonstrou para mim uma tremenda tremenda falta de planejamento no setor do transporte mas é muito a falta de planejamento é muito grande no setor do transporte não adianta agora achar culpado embora para mim o culpado é o gestor lá quem está liderando o transporte e ele sequer foi mudado de função ele continua na mesma função cometendo os mesmos erros tanto prova isso que outro dia deixaram outra mulher para a Lagoa da Prata ou seja algumas medidas a secretária tem boa intenção mas boa intenção não resolve o problema nós estamos vendo aí nesse caso específico que eu pedi a ela então que essa comissão que o presidente que o Juarez nomeou como comissão especial de saúde que ela tem essa comissão de saúde como parceira dela para caso a caso pontualmente a gente ajudar a solucionar que ela é a solucionar que ela Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto